A número regimental declaro aberta a 26ª reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Suspendo a reunião por alguns minutos. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento do e-mail da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Contagem, convidando a comissão para entregar, para entrega das obras de reforma do espaço Bem Me Quero, serviço especializado em atendimento à mulher, vítima de violência doméstica e familiar. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a construção e o fortalecimento de políticas públicas destinadas ao atendimento e ao apoio aos filhos vítimas de feminicídio. A presidência convida a tomar assento à mesa, aos seguintes convidados e aos seguintes convidados. Convido a tomar assento conosco, Rosemary Hermógenes da Silva. Convido também, Isabela de Faria Miranda, coordenadora da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, cofundadora da Indômitas, coletiva feminista. Regiço a presença da doutora, promotora de justiça, coordenadora do CAU, do Ministério Público de Minas Gerais, doutora Patrícia Abicuque, que nos acompanhará de forma virtual. Convido a tomar assento também conosco, Célia Carvalho Narras, presidenta do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Contagem. Convido também a tomar assento conosco, Edneia Aparecida de Souza, presidente do Conselho Comunitário do Taquariu e coordenadora do Grupo Vida com Artes, geração de renda e enfrentamento à violência doméstica. Convido também a tomar assento conosco, Sione Góes, psicóloga especialista em clínica existencial. Convido também, Caroline da Silva Brás, defensora pública titular da primeira defensoria de atendimento do Núcleo de Defesa da Mulher, do Amazonas. A Caroline também nos acompanhará de forma virtual. Também nos acompanha de forma virtual Fernanda Helena Silva Abreu. Bom, gente, eu registro também a presença de várias companheiras aqui conosco, Bel, Dani e tantas outras. Saúdo também a equipe técnica da Assembleia, que está aqui presente conosco, e a nossa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, e também poderá ser acompanhada pelos canais de comunicação do nosso mandato. Então, inicialmente, agora já composta a mesa, eu quero agradecer a participação de todos, a presença de todos aqui. Na qualidade de autora do requerimento que dê origem a essa audiência, eu vou tecer algumas iniciais considerações para aquecer um pouco aqui o nosso debate e também justificar a realização dessa audiência. que eu já quero, inclusive, agradecer a rede de enfrentamento que nos procurou mobilizando e convidando a comissão para participarmos dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Então, essa audiência, ela está no bojo desses 21 dias, são dias importantes para a gente poder dialogar com toda a sociedade, com todos os grupos organizados sobre a importância do fim da violência contra as mulheres. Para trazer um contexto, essa campanha, ela é uma campanha mundial. Mundialmente, acontece os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Foi criada pela ONU no ano de 1991 e é organizada anualmente em mais de 150 países com o objetivo de conscientizar a população sobre os diferentes tipos de violência, de agressões contra as mulheres e propor medidas de prevenção e combate à violência. Ampliando também esse debate com a sociedade, o que é extremamente importante para todos nós envolvermos cada vez mais a sociedade civil nas lutas e também nas estratégias de enfrentamento e prevenção às diversas violências que nós mulheres estamos expostas. O calendário internacional, ele inicia no dia 25 de novembro, dia internacional pela eliminação da violência contra a mulher e termina no dia 10 de dezembro, que é o dia internacional dos direitos humanos. Aqui no Brasil, nós temos um calendário um pouquinho diferente, onde a adesão teve início a partir do ano de 2003 e a campanha, ela começa antes. Ela começa no dia 25 de novembro, em razão do Dia Nacional da Consciência Negra, considerando a dupla vulnerabilidade da mulher negra. Por esse motivo, o que era apenas 16 dias, viraram 21 dias de ativismo e também chamados 16 mais 25 dias. Essa mobilização, ela é empreendida por diversos atores da sociedade civil, por poder público e contempla as datas. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Dia 29 de novembro, que é o Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher. Dia 29, aliás, desculpa, dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS. Dia 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Dia 6 de dezembro, Dia dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. E o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, encerrando, assim, oficialmente, a campanha dos 21 dias pelo ativismo. Então, eu trouxe aqui esse recorte das datas, né, dessa campanha importantíssima, dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência. Todas as datas que estão correlacionadas. E eu queria destacar que hoje, dia 29 de novembro, é o Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher. E aqui estamos, né, pra fazer essa nossa audiência. Então, esse é o start principal do nosso trabalho no dia de hoje. E, lamentavelmente, o Brasil é um dos países que nós temos percebido o aumento da violência contra as mulheres, o aumento do feminicídio. Minas Gerais é o estado que mais mata mulheres por feminicídio. No Brasil, a gente ocupa aí o primeiro lugar do estado com registros desse crime. E isso nos inquieta e nos provoca uma série de debates e de iniciativas. Eu protocolei, no início desse ano, um projeto de lei que eu vou compartilhar aqui com vocês. Que é o projeto de lei número 3.632, de 2022. Esse projeto, ele institui a política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos e órfãos de feminicídio. Eu apresentei esse projeto, gente, com o intuito de assegurar as crianças e os adolescentes cujas mães foram vítimas de feminicídio. A promoção do direito à assistência social, à saúde, à alimentação, à moradia, à educação e à assistência jurídica gratuitas. Conforme os dados levantados pelo Fórum de Segurança Pública, o feminicídio deixou cerca de 2.321 crianças e adolescentes, jovens, órfãos e órfãos, somente no ano de 2021. Nós estamos agora no final do ano de 2022. Então, a gente pode fazer mais ou menos uma métrica e a gente vai ver que esse número é muito maior atualmente. Esse projeto que eu apresentei visa contribuir para a ruptura do ciclo de invisibilidade que essas crianças e adolescentes enfrentam após sofrerem essa dura realidade da quebra dos laços por causa dessa violência. Queria registrar que projetos de leis como esse tramitam em vários municípios, em vários estados brasileiros, sendo que essa iniciativa semelhante, semelhantes como essa, foram sancionadas no Distrito Federal e em Cuiabá. Ou seja, nós estamos no caminho de uma nacionalização de projetos dessa natureza. O que demonstra que, em âmbito nacional, ainda há muito o que fazer para assegurar o suporte às famílias atingidas pela violência contra a mulher e que é mais que necessário que políticas públicas possam garantir o atendimento a essas pessoas. O Fórum Brasileiro de Segurança, ele mostra, numa pesquisa recente, que a média é de mais de 25 casos por semana ou, pelo menos, uma mulher morta a cada oito horas. Outro dado importante que eu queria trazer aqui para a gente, já que nós estamos também na campanha dos 21 dias de ativismo, é que é um recorte feito também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostra especificamente o perfil de mulheres que são, infelizmente, vítimas desse crime. 97,8% das vítimas foram mortas por um companheiro atual, antigo ou por um parente. 66,7% das vítimas são mulheres negras. E mais de 70% das mulheres mortas tinham entre 18 anos e 44 anos, ou seja, estavam ainda em idade reprodutiva. Esse dado é muito importante, gente, porque mostra aqui o perfil de mulheres que estão sendo mortas e também o perfil das famílias que ficam em total vulnerabilidade após o crime. E vale destacar que, normalmente, os órfãos, eles perdem a mãe, a mulher que foi vítima de feminicídio, de um crime que, muitas vezes, é praticado pelo pai. E nos últimos registros, a gente ainda precisa constar que, muitas vezes, esse homem que também mata a mãe, ele acaba tentando contra a própria vida e suicida. Então, a criança, o adolescente, ele perde. A mãe perde o pai pela vida, que ele retira dele mesmo, ou, muitas vezes, ele vai conviver com esse agressor, sendo ele o próprio genitor. Então, assim, é uma situação muito complicada. Existem vários relatos, várias matérias. Eu tenho acompanhado isso, essa realidade, através de noticiários, de pesquisas. E tem um depoimento de um rapaz, ele chama-se Gabriel, e a mãe dele, Rejane, foi morta pelo namorado depois do fim do relacionamento. E ele diz assim, abre aspas, você nunca vai ser a mesma pessoa depois do acontecido. reconhecido. Você nunca. Às vezes, você próprio não se reconhece como você mesmo. Então, esse é um depoimento de um jovem, que já é um rapaz, que teve a mãe morta pelo namorado após o fim do relacionamento. Então, é isso. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. As pessoas que perdem a mãe numa situação de feminicídio nunca serão as mesmas. Portanto, precisa da assistência do nosso Estado. Nesse sentido, nós vamos iniciar a nossa audiência ouvindo a senhora Rosimeire Hermógenes da Silva, ela que é irmã de uma mulher vítima de violência doméstica familiar, vítima de feminicídio. Queria destacar também que ela é irmã da Lilia Hermógenes da Silva, que foi morta aos 44 anos, tanto dentro da estatística trazida aqui pelo fórum. E nós temos uma lei aqui no nosso Estado, que é a Lei 23.144 de 2018, que é a lei que institui o Dia Estadual do Combate ao Feminicídio no Estado de Minas Gerais e que leva menção à Lilia. Foi uma lei que é apresentada pela atual ex-deputada Marília Campos, que trabalhou e acompanhou o caso da Lilia. Então, vou passar a palavra para que a senhora possa falar um pouquinho sobre essa vivência e sobre todo esse luto que a senhora e que a família toda vem transformando em luta. Ok, senhora. Fica à vontade, a palavra é com você. Bom dia a todos e todas. Muita honra estar aqui nessa casa. Agradeço muito poder falar aqui mais uma vez. Lembrar da Lilia sempre traz muitas lembranças boas e, infelizmente, me faz recordar o dia 23 de agosto, que é o último dia que eu pude ver minha irmã, né, morta, jogada numa calçada. A deputada falou bem, quando a gente é vítima de um feminicídio, a gente nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais é a mesma pessoa, sendo irmã, sendo filho, sendo mãe, nunca mais a gente é a mesma pessoa. A minha família é uma família pequena, éramos seis irmãos e minha mãe e os sobrinhos, né. E, então, de repente, a gente perdeu um ente querido e recebemos em casa dois sobrinhos que foram as vítimas, né, mais próximas, porque a Lilia deixou dois filhos, Gabriela e Artuzinho. eu, como tia, eu logo me vi responsável por essas crianças, porque não, minha mãe é idosa, ela tem 76 anos, apesar da minha irmã, já, ela já sabia que ia morrer, porque ela já estava com toda o histórico, né, de violência em casa, ela já previu que a última parra, a última ciclo ia ser a morte. Então, ela procurou ajuda, ajuda na justiça e pediu para a juíza já deixar a guarda para minha mãe. Os meninos tinham, na época, a Gabriela com 12 e o Artuzinho tinha 10 anos. Então, foram morar com minha mãe, deixaram a casa, uma casa boa, estruturalmente, na minha casa de três andares e foram morar no quarto da minha mãe, né? Então, daí você já viu o que eles sofreram num baque estrutural, um baque de material, não levaram roupa, eu tive que comprar roupa para o menino, a gente buscou ele, a Gabriela na escola, também o menino na escola, que o pai foi preso no dia, foi preso nesse dia. e então, assim, começou nosso calvário, porque é muito difícil, gente, não quero saber, igual ela falou também da questão, essa estrutura que não tem ainda, o Estado ali não ajuda mesmo, porque são 15 dias da polícia vai lá, dá uma ajuda, conversa e tudo, tem essa estrutura na PM, que vai conversar com a família, mas depois disso não tem mais nada, a gente é julgado ao Léo, a sorte é que a Lília ainda trabalhava no Ministério Público e a gente teve o apoio da promotoria e do pessoal que trabalhava com ela, mas eu fico pensando as mulheres que não têm essa estrutura, fico pensando o que acontece nessa família, eu já tinha, eu sou professora, trabalho na rede pública da Prefeitura de Belo Horizonte, tenho acesso a essas crianças também, que são também às vezes vítimas de feminicídio, e vejo assim, estrutura nenhuma, as mulheres simplesmente, elas são uma estatística, e geralmente, eu já fiz uma conta, eu fico pensando, gente, uma mulher, tem dois filhos, porque hoje, as mulheres, principalmente de comunidade, elas têm filhos mais novas, quando eu vejo na televisão, ela morreu com 18 anos, e deixou dois filhos, eu fico pensando, Jesus, né, o que será desses meninos? Não vão viver como? Meus sobrinhos, eles estudam em escola particular com o dinheiro que a minha irmã deixou, com a pensão que a minha irmã deixou, eles sobrevivem com o dinheiro que a minha irmã deixou, e com o que a minha mãe ajuda, e que eu ajudo às vezes. Por quê? Porque o pai não deu um centavo, nunca deu um centavo, e no julgamento, ele pegou 24 anos de prisão, deveria ter pegado pena máxima, não pegou, a gente teve que recorrer, foi um julgamento desgastante, minha irmã foi posta como a cruel o tempo todo, a gente tem que ouvir isso tudo, eu também, como mulher, a gente foi atacado o tempo todo pela defesa dele, eu, minha filha, o tempo todo, doutora Patrícia também, que era também testemunha, Então, assim, nós mulheres, eu vejo, nós mulheres, nesse país, nessa, felizmente, né, nesses quatro anos aí, que a gente regrediu tanto nas nossas conquistas, como mulheres, que eu penso assim, gente, onde que a gente vai parar, né? E, meus sobrinhos, eu como mãe substituta, eu fui pensando, minha irmã, ela sempre uma pessoa, sempre cuidou dos filhos, foi uma mãe exemplar, eu pensava em comum, eu pensava em colocar em inglês, eu pensava em colocar em aula particular, e aí, eu tento fazer as mesmas coisas, mas eu não sou a mãe, eu não tenho essa autonomia de chegar e falar, olha, você vai fazer isso, isso e isso, e quando, agora minha sobrinha completou 18 anos, eu não tenho mais essa autonomia, eu tinha com a minha filha, é muito difícil, sabe? Você vai ter que ir no psicólogo, eu não tenho essa autonomia, você vai ter que ir ao psicólogo, você vai ter que ir isso, fazer aquilo, outro, não tenho mais. E a ansiedade que eu, por exemplo, a Gabriela, ela tem uma ansiedade tão grande, um ano passado, ela descobriu que a mãe dela morreu, ano passado. em quantos anos? Hoje ela está com 18. Ela tinha 12, a época 11. Aí ela viveu tudo, ela foi a testemunha principal, e também sofreu violência pelo pai, foi abusada, foi abusada, e nesse inquérito, ele foi absolvido por uma juíza, o que me revolta profundamente, a gente, como mulher, a gente se sente, a gente se sente assim, rasgada, sabe? A gente se sente humilhada quando a pessoa, a pessoa ri da sua cara, porque ele ficava todo o tempo, eu passei, foi 28 de setembro, começou o julgamento, 28, 29, 30, foi o resultado. O tempo todo, você fica com a pessoa lá, e a pessoa, tipo assim, ri da sua cara, porque ela foi, a menina teve que, ela é muito forte como mulher, graças a Deus, e ela criou uma boa mulher, ela o tempo todo sendo, achincalhada, e tudo, a gente também, eu e minha filha Fernanda, e a gente tendo que ser forte, tendo que ser, como toda mulher, você tem que suportar todos os, as violências, de ser chamada até de gorda, de ser chamada, de toda atrocidade, para a gente ter que conseguir uma vitória, mesmo assim, mínima, né, gente? Mínima. E aí, eu, como as crianças, quando eu vejo essa situação, eu vejo os meus sobrinhos, assim, esses, meus sobrinhos e essas vítimas, esses meninos, porque a gente fala muito assim, ah, a guerra, os meninos da guerra, mas a gente não vê os meninos da guerra no feminicídio no Brasil, porque nós estamos sofrendo desde sempre uma guerra de que nós, mulheres, somos as vítimas, as vítimas, as vítimas escondidas, porque as vítimas que estamos, o quê? Em quatro paredes. Hoje nós estamos aqui, olha, pouquíssimas pessoas escutando o que eu estou falando, porque na televisão, na televisão, quem ouve, pouquíssimas pessoas estão me ouvindo, apesar de estar sendo publicado, estar sendo passando na televisão e tudo, mas é que são poucas pessoas. Eu já fui com Marília entregar panfleto na rua, poucas mulheres pegavam os panfletos, porque não aconteceu na casa dela, porque eu também não pensava o que ia acontecer na minha casa com feminicídio, mas eu sempre fui atenta, porque eu sempre sofri violência doméstica em dois casamentos. eu sou uma sobrevivente, eu estou sobrevivente, eu tive que mudar de casa, morar no condomínio fechado, porque eu ainda não estou segura, porque ele ainda não foi preso, foi condenado apenas. Está solto, está recorrendo. Então, assim, é muito triste essa lei brasileira, e quanto à situação dos filhos do feminicídio, dos órfãos do feminicídio, eu espero que tenha sim, eu fico muito feliz se a gente ter vitória, se a gente começar a lutar para esses meninos, porque eles, gente, meu sobrinho, apesar de estar em escolas particulares, não consegue estudar, tem cabeça, não. meu sobrinho, quando o pai tenta contato com ele, eles me ligam assustados. Eles não podem ter uma vida normal, minha sobrinha não teve festa de 15 anos, minha sobrinha não pode ir em festa tranquila. Eles foram ao show para assistir um filme, viram o pai que estava preso domiciliarmente na fila do cinema. Eles foram assistir o filme, tiveram paz, não tiveram. Então, assim, é muito triste, muito triste mesmo. E minha mãe, por exemplo, está lá com 15% só de problema de interromper uma série de rins, está envelhecida e também não sai de casa, não tem segurança. Então, assim, a gente que é o preso, a gente que é o preso na situação. Então, eu fico muito, deputada, muito feliz com a sua iniciativa, com a iniciativa dos deputados, temos sim que ter mulheres no poder, temos sim que ter mais mulheres nessa casa, porque só nós, mulheres, é que pensamos nessa situação das outras mulheres. É só nós. Então, a gente tem mesmo, eu penso assim, a vida dos meninos, dessas crianças, assim, é uma vida... Gente, não quero saber o que é uma casa onde perde uma mãe, porque quando morre uma mulher, isso não fica só numa casa, respinga para toda uma sociedade, respinga para a escola, porque esse menino fica jogado, triste, mal cuidados, sabe? Porque logo vem uma madrasta, que não é a mesma coisa, a gente sabe que não. E aí, ou igual no caso que a deputada mesmo salientou, eles não têm pai, porque ficam órfãos de pai e mãe, porque geralmente quem mata é o pai, e aí ele ou vai preso, ou foge, ou suicida. Então, assim, é uma família totalmente desestruturada, que fica com a avó, e a avó não tem estrutura, assim, coitada, não tem condições de criar o neto, é muito difícil. Então, é uma família muito complicada mesmo. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui, e fico muito feliz de ser, de todas as vezes que quiser que eu venha falar sobre isso, me ponha à disposição, falar sobre a situação das mulheres. É difícil mesmo, para mim, mas eu quero levar a voz da Lina, já que uma vez que ela estava no Ministério Público defendendo as mulheres, e não pôde defender a si mesma. Muito obrigada. Obrigada. Rosimere, a gente agradece a sua presença aqui conosco, a sua fala, ela é muito forte, e é importante que a gente tenha a sua presença, a presença da sua família aqui conosco, nos ajudando também a dar norte para essas políticas públicas, para as pessoas que precisam. Eu falava ali um pouquinho antes na entrevista que eu estava dando, que há uma certa invisibilidade dessa situação, dessa problemática, ela impacta muitas famílias. Você falou aqui dos filhos da guerra, os filhos da guerra do feminicídio no Brasil, e essa é uma dura realidade que a gente tem enfrentado. Você imagina que, pela estatística aqui do fórum, oito mulheres a cada... Faz as contas. Então, é só fazer as contas, a gente vê que é um percentual muito grande. e também me incomoda muito, Rosimeire, essa indiferença da sociedade. A gente está aqui na mesa com várias mulheres, várias, com algum tipo de experiência, seja na própria família, seja na lida profissional, seja na política, e às vezes a gente ainda encontra essa indiferença. A própria mulher, quando você aborda, quando você vai falar da violência, ela... isso não é comigo, e a gente tem que falar para todo mundo. Eu, na minha condição, gente, de parlamentar, de deputada, já fui abordada por colegas parlamentares e por pessoas que estão na política que já vieram falar comigo assim, ô deputada, você fica mexendo com esse negócio aí de mulher, de violência contra a mulher, isso não dá voto. Como se a política fosse apenas pelo voto, eu faço muito mais que isso, é claro que o voto é importante para que nós estejamos ocupando esse espaço, mas quando a gente está falando de vida, não interessa se a gente vai conseguir interferir em uma, duas, três, ou em milhares que vai trazer as pessoas para cá, a gente tem que pensar que nós estamos pensando em algo que interfere e que impacta na sociedade, em várias políticas, e a vida desses órfãos, gente, dessas órfãs, precisa ser considerada e bem cuidada, a Rosimeire bem colocou que há uma interferência na questão da saúde, há uma interferência na questão da educação, não conseguem, a questão emocional atrapalha e desarranja uma série de situações. Então, muito obrigada, vamos avançar aqui que nós vamos ter também mais depoimentos, antes eu queria pedir desculpa e convidar para compor conosco a mesa a Ana Carolina Ana Guzmão, Ana está aqui representando a CEDESI, a Superintendência de Participação em Diálogos Sociais da Secretaria de Direitos Humanos, representando a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, muito importante a presença da CEDESI aqui, porque essas políticas públicas serão geridas e desenvolvidas pela Secretaria de Estado, desculpa, viu Ana, eu fui lá embaixo, cumprimentei, mas na hora da minha leitura aqui da lista, peguei uma lista que não estava atualizada ainda, você me desculpa, mas já está aqui compondo a mesa aqui conosco. Antes de passar para a doutora, para a Isabela, eu vou pedir aqui para a nossa equipe exibir um vídeo, a Gabriela, né, Campos, que é filha da Lilian, enviou para a gente um vídeo para trazer seu relato. Meu nome é Gabriela, tenho 18 anos, meu nome é Gabriela, tenho 18 anos, já quero pedir desculpa pelo barulho porque está chovendo, mas enfim, eu vim falar um pouco sobre como é ser órfã do feminicídio. A minha mãe, chama Lilian Mógenes da Silva, ela era servidora pública do Ministério Público de Minas Gerais e ela tinha 44 anos. Então, a nossa relação de mãe e filha era extraordinária, era perfeita. A gente se desentendia como toda mãe e filha se desentende, principalmente em questão de escola, porque eu nunca fui muito chegada e ela amava estudar e tal, e eu não era muito chegada a isso, então a gente brigava muito por essa questão, mas e fora isso, a gente gostava das mesmas coisas, eu amo viajar e ela gostava muito de viajar, ela falava que ela era uma pessoa viajada. Tudo isso, a gente sempre teve uma ligação muito forte uma com a outra, ela contava tudo pra mim, contava tudo pra ela, então a gente sempre foi muito confidente uma da outra mesmo, a gente era uma duplinha lá em casa, nós duas, com os mesmos gostos, com tudo, a gente sempre foi muito parecida. ela como irmão também, ele era o príncipezinho dela, então ela sempre foi, era aquelas mães corujas, sabe, mãe orgulhosa, enfim, ela era sensacional, ela é a mãe que qualquer pessoa quer ter, enfim, tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu conheci hoje, eu devo a ela, porque ela, o esforço dela, com a dedicação dela no serviço, na vida dela, foi o que me proporcionou viver as coisas que eu vivi e ter o privilégio de ter tido uma mãe tão incrível quanto ela foi comigo. As consequências dessa fatalidade na minha vida, a principal de todas é que eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. Desde os meus 11 anos, quando ela faleceu, desde o primeiro dia de audiência, foi quando eu tive uma das minhas primeiras crises de ansiedade, a partir de então, não tem um ano que eu passe sem ter pelo menos uma crise de ansiedade por mês. Então, todo mês eu tenho uma crise de ansiedade e, enfim, é desencadeada por diversos motivos, mas a maioria deles, das vezes, é quando eu tenho aquele dia que eu estou para baixo e eu penso muito nela, todos os dias eu penso nela, mas tem um dia em específico, que é o dia 23, que eu não tenho o que fazer, não tem jeito, é aquele dia que eu fico, me isolo e preciso de pensar em tudo que eu vivi com ela, em tudo que a gente passou e em tudo que eu estou sendo privada de viver com ela. O que a gente estaria fazendo se hoje ela estivesse aqui? Então, isso mexe muito comigo e desencadeia muitas coisas na minha vida. eu sempre tive a vontade de ser mãe, depois disso, eu perdi grande parte desse desejo, justamente por medo de que, caso algum dia eu me relacione com uma pessoa desse, dessa índole, vamos dizer assim, desse caráter, parecido com o do meu gemitor, eu não consiga sair disso, enfim, é o que todas nós temos medo de encarar a mesma situação que a minha mãe encarou e meus filhos passarem pelo que eu e minha irmã passamos, então eu perdi muito dessa minha vontade por isso. Em relação aos meus relacionamentos, tanto em relação ao relacionamento amoroso, quanto de pessoal, amizade, afins, eu tenho um grande problema de desconfiança e isso foi, eu conversei com o meu irmão e ele tem o mesmo pensamento que se uma pessoa que era o nosso genitor, morou com a gente, meu genitor, literalmente, meu pai, ele teve coragem, capacidade de planejar e executar o acessorato da minha mãe morando com a gente que a gente não era outras pessoas que não são nada da gente, são uns amigos, colegas, enfim, então isso traz uma desconfiança muito grande, a gente tem esse trauma, esse problema de confiar no outro, o nosso psicológico foi totalmente abalado, saúde mental é uma coisa que está em falta por aqui porque são seis anos de luta, se a gente for olhar, são seis anos a partir do feminicídio, tem uma história por trás desse feminicídio de anos, de muita violência, de muita agressão, de muita, de muita tortura, enfim, de muitas coisas que a gente passou dentro de quatro paredes que muitas pessoas não têm ideia do que é isso, né, então, é uma coisa que não é fácil a gente passar por isso há seis anos, buscar essa justiça que a gente buscou há seis anos e hoje, após essa justiça ter sido alcançada, né, entre aspas, porque não foi uma justiça, não foi o que a gente esperava, depois de três dias de julgamento, a gente encontrar como é para se deparar com apenas 24 anos, né, que qualquer pena que seja decretada seria injusta, visto que ele tirou o direito da minha mãe de ser mãe, de viver, de ter a casa dela, de ter as coisas dela, de viajar, de viver a vida dela, nenhum período de tempo que seja determinado para que ele cumpra, para pagar o mínimo, né, do estrago que ele fez, seria justo tanto comigo quanto com a minha família e com a minha mãe por essa privação, né, do direito dela de viver, enfim. A gente teve essa decepção, né, em relação ao tempo que foi imposto, mas principalmente que a gente ter se forçado a conviver no mesmo espaço que esse ser humano, que essa pessoa, e além de tudo, se a gente esperar, né, a gente está convivendo com esse tipo de pessoa dentro de uma sala e a pessoa em nenhum momento apresentar qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de reação, sabe, que a gente espera de um ser humano diante de uma situação, diante de fatos que foram apresentados para as pessoas presentes, né, durante o julgamento. Enfim, o julgamento não foi, com certeza, as mil maravilhas. Meu doutor Henrique fez um papel excelente, a nossa advogada também, a doutora Nicole, e enfim, extremamente grata a eles, porque, nossa, sem palavras, mas enfim, não foi o resultado em si, não foi o que a gente esperou, principalmente porque a pessoa saiu pela mesma porta que a gente, foi para casa super tranquila e vive hoje como se nada tivesse acontecido, porque ele não está recluso, não está pagando, né, ele está respondendo a minha liberdade, então, e aí? A gente passou por três dias, seis anos, é toda aquela coisa, todas as etapas que a gente teve que passar, todas as fases de ter que dar conta do luto, da morte da minha mãe, mas a tortura que a gente passou durante os tempos com a família vindo aqui na porta de casa, humilhar, enfim, todo tipo de coisa que a gente teve que conviver foi em vão, porque, tipo assim, a gente perder uma pessoa, eu perder minha mãe, não ter direito de ter minha mãe e de, querendo ou não, ter um pai também, é algo que, assim, foi tudo diante de uma decisão de uma pessoa, entende? entende? Então, isso me traz revolta, com certeza, e principalmente diante do que a gente presenciou, de uma pessoa poder sair tranquilamente pelo mesmo lugar que a gente saiu, enfim, chegar ali, literalmente, a resposta de que a justiça brasileira, infelizmente, não nos ajuda em nada, né? Mas, enfim, toda a gente, depois do falecimento da minha mãe, a gente veio para a casa da minha avó materna, e hoje a gente é cuidado por ela, hoje a nossa mãe, nosso pai, ela passa por uma fase muito difícil, né? Está passando, perdeu uma filha, principalmente o que minha mãe representava para ela, a filha mais nova, e, enfim, ela que nos bancou no começo, porque a gente ainda não estava recebendo, a gente recebe do Estado, a gente não estava recebendo dinheiro, então ela que pagou nossa van, pagou mensalidade da escola e nossa alimentação, tudo, tudo foi a minha avó que bancou a gente de começo e até hoje, ela dá um auxílio muito grande na nossa vida. A minha tia Rosimeire, também, ela acompanha a gente na escola, acompanha tudo da nossa vida, é ela que aguenta, a gente tem duas mães, dois pais, não substituindo, né? Mas, fazendo papel para a gente, graças a Deus, da família toda, a gente tem um suporte muito grande, muito, a gente, nossa, todo momento a gente se sente amada, é um carinho que eles têm pela gente muito grande, então, graças a Deus a gente teve essa estabilidade, né? Em relação à família, enfim, a gente não passou, graças a Deus, por nenhuma dificuldade extrema, né? Mas, enfim, eu acho que as políticas públicas, para nós, órfãos, é algo de extrema importância, porque a gente sair de casa sem nada, muitas vezes, né? A gente sair de casa sem nada, a gente não ter, assim, não ter uma condição de ter um psicólogo, um acompanhamento, sabe? A gente está largado, entre aspas, no mundo, é, não tem o que a gente pode fazer, a gente sendo criança, sendo adolescente, enfim, a gente está desamparado, né? A gente não tem a quem recorrer, porque a gente acabou de perder mãe, a gente acabou de simplesmente perder a noção, sabe? Então, assim, diante, né, da situação da perca da mãe, para as crianças e adolescentes, eu acho extremamente importante, porque existem crianças que não têm o mesmo privilégio que eu de ter o apoio, né? Da família, ou de um apoio psicológico, um apoio que, né, realmente preenche o vazio que isso deixou e de encarar os traumas, que isso, que essa situação reflete, reflete, né, na nossa vida, querendo ou não, que na minha, seis anos depois, ainda tem reflexos disso e eu acredito que durante o resto da minha vida vai ter, é, é algo que tem que ser trabalhado, isso pode ser trabalhado se a gente tiver algum tipo de apoio, igual a gente tem apoio para as próprias vítimas, né, da agressão e afins, a gente precisa de, um tipo de apoio, uma rede para esses jovens, sabe, de poderem recorrer, terem a quem recorrer em momentos de dificuldade, em momentos de, talvez, de crise, de ansiedade, como eu tenho, de não saber o que fazer, então acho que tem que ter um canal, algum tipo de, de medida que deve ser tomada, porque nós também somos as vítimas, além daquela que perdeu a vida, nós que estamos aqui, precisamos de seguir com ela, desamparados de pai e mãe, nós precisamos de ter o direito que pessoas que têm pai e mãe também têm, então acho que com isso, a gente percebe que esse apoio é necessário, que essa questão das políticas públicas, a questão de, de um amparo para nós é extremamente necessário, é isso, eu fico, agradeço muito novamente a oportunidade de estar aqui falando, espero que a minha história tenha inspirado alguém e que seja um exemplo para nós mulheres de que a gente não deve, né, nos calar, que a gente deve desabafar com as pessoas, falar, denunciar, mesmo que às vezes não tenha algum resultado realmente eficaz, que as pessoas precisam de saber o que acontece dentro de quatro paredes e é isso, muito obrigada e beijo. Gabriela Campos revela aqui para a gente, né, como que é a perspectiva individual da pessoa que é órfão, né, que fica órfão aí dessa situação, os inúmeros impactos que tem e ela relatou muito bem, ela faz um friso, né, quando ela fala que a família dela, ela e o irmão, eles não passaram por necessidades extremas, porque a Líria, como a Rosimeira que trouxe, a Líria infelizmente ali identificou que ela estava no ciclo da violência e que ela já estava chegando na última etapa, né, que acaba culminando mesmo com o feminicídio, ela conseguiu antever isso, conseguiu pensar numa reserva financeira para as crianças, então ela deixou uma certa estrutura, né, financeira ali para que as crianças pudessem sobreviver, mas e aquelas famílias que são pegas desprevenidas e que não têm nenhuma estrutura, né, como que ficam essas crianças. Então, queria agradecer aqui a Gabriela, ela fala também da questão da saúde mental e aí na palavreada aí da juventude, está faltando por aqui a questão da saúde mental, das inúmeras crises de ansiedade e deixo um alerta no final, né, do pedido para que as mulheres denunciem, para que as mulheres peçam ajuda no menor dos sinais, porque isso pode salvar a vida de uma família inteira, da mulher e de uma família inteira. Então, obrigada, Gabriela, a gente vai considerar aqui todas as suas colocações para o fortalecimento também do nosso debate para a aprovação da lei que propõe aqui as políticas públicas para os órfãos e órfãos de feminicídio. Bom, eu vou convidar agora para as suas colocações a Isabela de Faria Miranda, que é coordenadora da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres aqui no Estado de Minas Gerais também o co-solicitante desta audiência para poder falar um pouquinho para a gente, inclusive fazer também, Isabela, uma fala rápida sobre a rede, apresentar a rede, nós precisamos que mais mulheres conheçam, entendam o que é a rede de enfrentamento, onde procurar, como solicitar ajuda e o que essa rede faz para fortalecer o atendimento às mulheres, especialmente as que são vítimas de violência. Bom dia todas e todos presentes. Quero registrar aqui a presença de algumas pessoas representando suas respectivas instituições e também a rede aqui, Abel Lisboa, Maria Cecília, Daniela Coelho, Eliana Piola, obrigada pela presença. Eu vou tirar esse microfone aqui que eu estou muito curva, está todo mundo me ouvindo bem? Rosimere, é Rosimere ou Rosimere? Rosimere, eu acho que eu não tenho muitas palavras para poder te reconfortar e eu não faço a menor ideia do que é passar pelo que você passou e tem passado, mas eu quero que você saiba que não só a minha luta individual, mas a minha luta coletiva é para que isso deixe de acontecer, tá? E o que for necessário que a rede faça, reunir esforços para que isso pare de acontecer, nós vamos fazer como estamos aqui nesse momento, né? Tentando mobilizar. Quero também agradecer você, Ana Paula, por essa, né? Por esse momento e queria dizer que toda vez que eu chego na Assembleia eu vejo a foto daqueles parlamentares, me dá um pouco de agonia porque eu imagino quão penoso é o trabalho de vocês, porque além de fazer política, né? De economia, infraestrutura, mobilidade, enfim, vocês têm que resistir à pauta supostamente transversais porque as pessoas ainda não entendem que isso aqui que a gente está fazendo é sobre tudo, né? Porque quando a gente faz política para as mulheres, a gente está falando de política para as pessoas, porque quem está dando conta dos contextos familiares, das escolas, a palavra, não sei se a expressão correta seria essa, mas limpando a sujeira, consertando os problemas, somos nós mulheres, eles criam e nós consertamos. Então, quando a gente atende e direciona políticas para as mulheres, a gente está, na verdade, mexendo no cerne das políticas públicas e de toda a sociedade, né? E eles não entendem isso ainda. Então, eu agradeço a você e todas que estão nesse lugar fazendo, levando essa discussão adiante, porque não deve ser fácil, tá? E dentre tantas coisas que eu pensei em falar nesse lugar, assim, que mistura, né? Uma representação institucional de rede e a Isabela, propriamente dita, que eu sou um ser integral e tudo isso faz parte, eu quero falar que essa rede, ela existe há mais de 16 anos e ela é composta por instituições e por movimentos sociais. ela é uma rede de equipamentos, compõe a rede de todos os equipamentos públicos e os movimentos sociais que, de certa forma, direto ou indiretamente atuam na defesa, na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar, tá? E algumas instituições, elas fazem parte desse debate que a gente tem enquanto grupo, mas fato é que todos os mecanismos que estruturam as políticas públicas são partes dessa rede. para acessar a rede é difícil que eu enumerar os caminhos nesse momento, nesse curto momento, mas já deixo o convite para que as pessoas nos sigam no Instagram, chama revim.mg e lá eu posso informar as pessoas dos mecanismos mais próximos, polícias, casas de atendimento, esse tipo de coisa e aí trazer um pouco desse momento que nós estamos na rede, eu como representante da Indômitas Coletiva Feminista, que é um movimento social, entrando numa rede que já existe há tanto tempo que construiu tantas coisas antes da minha entrada, o que eu, quando a gente assume, a Isabel está aqui também como parte dessa coordenação, eu venho trazendo um pouco do que eu posso contribuir, tendo em vista que ali já tem muita coisa, e o que eu poderia somar. e aí como movimento social, o que seria? Trazer o movimento social. O que é trazer o movimento social? Trazer as pessoas, pessoas compondo a rede para entender as pessoas, para saber onde que a política pública precisa chegar. Então, eu acho que a nossa principal objetivo, assim, quando assumimos foi e aí, cadê as pessoas? Essas políticas e essa rede que a gente está construindo está chegando nas pessoas? Então, esse é o primeiro movimento que a gente faz. E o outro segundo movimento é trazer a complexidade desse tema, que é sair do binômio agressor e agredida, e toda a complexidade da violência, né? Então, que também é uma virada muito importante quando a gente vai trazer políticas para as mulheres, porque, eu estava conversando com você antes, aquela política dos afetos, né? Aquela relação familiar violenta, ela tem amor e tem violência, ou tem violência compreendida como amor, e aí, tudo isso está no cerne do que a gente constrói, né? Nas nossas relações. E a gente constrói leis e constrói leis internacionalmente reconhecidas, né? A Lei Maria da Penha é uma das melhores leis dessa temática, segunda melhor, né? Do mundo. Mas a gente não consegue trazer essa lei para um contexto em que a gente constrói homens capazes de internalizar aquelas leis. E você mesmo citou em muitos casos, um homem, quando chega no ponto de atentar contra a vida de uma mulher, ele está disposto a atentar contra a própria vida, porque ele perdeu ali aquilo, o elemento máximo da constituição da masculinidade dele. Então, a lei não interessa. Lei, se ele vai ser preso, se ele vai morrer, se ele está de tornozeleira. Quando ele chega nesse ponto e ele quer matar, ele vai matar. como faremos? Aí eu trago mais perguntas do que respostas, né? Mas, trabalhar essa dinâmica das violências com uma complexidade, né? Que entende melhor essas relações que são pautadas no romantismo, na misoginia, em mentiras. Eu falo assim, eu acho que esse tema precisa de ser tratado com verdades. Eu sou, eu estou com 37 anos e eu me lembro de passar a minha juventude e minha infância entendendo que a rua era um lugar perigoso para mim. Você vai sair sozinha, mas você vai voltar a esse horário sozinha. Mas assim, você é mulher. Depois que eu fui entender que o pior espaço para mim é uma relação heteronormativa dentro de casa. Isso é uma mentira. Então, isso é para tirar a gente dos espaços públicos, dos espaços da política, para a gente continuar em casa sem saber como o mundo tem funcionado. Mas como assim a rua é perigoso para mim? Não, a rua é um ambiente perigoso para um jovem, homem, adolescente, ou alguém, um homem que vai reagir a um assalto, ou um policial. Para mim, o lugar perigoso é a casa. Isso é uma mentira que a gente cresce acreditando. Então, a gente precisa lidar com verdades. A gente precisa lidar com verdades que essa mulher, ela tem um filho. Um filho que cresce num contexto de violência e que a violência passa a ser entendido como um processo normal da constituição dos afetos. E a gente quer depois simplesmente que ele entenda não, não pode ser violento, não pode falar dessa forma. Se aquele lá é construído dessa forma, a violência é uma linguagem. Será que a gente já entendeu que a violência é uma linguagem? Será que a gente está dialogando dessa forma? Será que a gente já tem formas de trazer a violência em outra linguagem, em contraponto à violência? Então, e daí? Aconteceu o feminicídio. E aí? E essas crianças ou esses jovens? E agora? O que acontece? Eu como diz a juventude, o que pega agora? Não sabemos, porque pouco sabemos, poucas histórias, pouca aproximação com a população nós temos em relação a esse ponto. E eu agradeço, então, mais uma vez a oportunidade de pelo menos iniciar esse debate para construir políticas públicas para que não só tenhamos leis, mas pessoas capazes de internalizar a necessidade daquelas leis, para que elas colaborem com aquelas leis. E, enfim, num mundo, talvez, que a gente chegue que essas leis nem serão mais necessárias, porque a gente já vai colocar como ética individual e coletiva que não se agride ninguém, muito menos num lar em que é para ser construído numa relação de parceria, companheirismo e trocas. Esse é o recado que eu gostaria de dar. Eu tenho certeza que tem pessoas com uma experiência muito diversa para poder contribuir com esse debate. Obrigada a todo mundo, viu? Obrigada. É isso aí, Isabela. São muitas reflexões, são muitas questões que, na verdade, não só pela importância dessa audiência, do debate sobre o projeto de lei 3.632 de 2022 que a gente apresenta aqui, mas também por todo o contexto social. O Brasil tem reconhecidamente, mundialmente reconhecida a Lei Maria da Penha como a segunda melhor lei num país que é o sexto, em índices de violência contra a mulher. Então, a gente tem realmente o desequilíbrio. Temos que observar várias questões e aí a Rosemary fala aqui da questão da justiça, como que a gente tem também se deparado e esse é um problema nacional. A questão da justiça em relação à violência contra a mulher, aos julgamentos, aos processos, isso tem sido recorrentemente questionado, aqui mesmo na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, isso tem sido muito debatido, muito questionado, como que a justiça está lidando com isso, quais os parâmetros, a gente vê, às vezes, muitas vezes, juízas, desconsiderando ali algumas questões importantíssimas para a finalística dos processos e eu queria aproveitar aqui a oportunidade para trazer uma informação aqui para todos e todas, para Minas Gerais, eu fui escalada para compor o grupo de transição do governo federal, ontem participei da primeira reunião do GT Mulheres, então eu estou participando com mais outras 26 companheiras do Brasil todo para discutir a temática das mulheres, as políticas para as mulheres, como que nós vamos colaborar ou levar as informações para que o governo Lula possa trabalhar essa temática das mulheres, estou representando lá o meu partido, a Rede Sustentabilidade e ontem nós tivemos uma reunião e iremos apresentar amanhã o primeiro relatório para a equipe de transição, esse relatório é um relatório técnico e é um relatório que já apresenta inclusive alguns indicativos de revogação de algumas leis, de alguns decretos, de algumas iniciativas que foram apresentadas por esse governo que graças a Deus está se encerrando e que atrapalharam muito o desenvolvimento, o fortalecimento das políticas sobre as mulheres num contexto de aumento da violência inclusive de retrocessos do lugar da mulher na sociedade brasileira, né, então esse grupo ele está avançando, amanhã a gente apresenta esse primeiro relatório para a equipe de transição, temos um outro relatório que continua sendo elaborado que vai ser apresentado no dia 11 de dezembro, esse já vai ser um relatório que nós vamos aprofundar em algumas temáticas mais políticas e essa questão da justiça está lá apresentada, será trabalhada, assim como a necessidade de políticas públicas como essa que está sendo discutida aqui hoje e que precisa ser nacionalizada, então queria aproveitar aqui a oportunidade também e informar para vocês de primeira mão que a gente está compondo também esse importante GT de trabalho, né, Bel, representando as mulheres de Minas Gerais, as mulheres da rede de sustentabilidade, mas também o compromisso que eu assumi nesse bienio aqui na coordenação dos trabalhos da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. A gente avança também não só para a preocupação com Minas Gerais como no Brasil como um todo, tá? Então estamos representadas lá, viu, Etnéia? Eu vou convidar agora para as suas considerações a promotora de justiça, coordenadora do CAL, do Ministério Público de Minas Gerais, doutora Patrícia Abiculque, que nos acompanha aqui de forma virtual, doutora Patrícia, seja muito bem-vinda e antes de passar a palavra, doutora Patrícia, eu preciso aqui fazer um protocolo aqui para autorização da publicação da sua apresentação e queria saber se a senhora autoriza a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente o material de forma gratuita e definitiva a vinculação em mídias digital ou eletrônica. E pergunto também se autoriza a divulgação por meio das redes, de rede mundial de computadores, internet, tanto no Brasil como no exterior, da íntegra ou parte da sua apresentação. Microfone, pode habilitar o microfone, doutora Patrícia. A senhora autoriza aqui? Autorizo sim, deputada Ana Paula, autorização total. Bom dia a todas e todos que nos ouvem. Eu quero pedir desculpas porque eu não pude estar presente em virtude de ter testado positivo para a COVID pela terceira vez, então por isso estou com essa voz e esse jeito, essa voz gripada. Quero parabenizar a deputada Ana Paula sua iniciativa e seu apoio e da mesma forma as integrantes da rede, Isabela está aí, por terem provocado essa audiência, a nossa querida Bel Lisboa, Maria Cecília, que tanto se empenharam por essa reunião. eu acho que quero dar um beijo carinhoso na Rosimeire, na Fernanda e, claro, na Gabi, que já se apresentou aí no vídeo, que são familiares da Lilian e que sempre me emocionam por terem feito do luto motivo de luta. Nós temos muitos desafios, mas vamos seguir juntos. Pode ir passando, por favor, nos slides, porque eu quero ser até um pouquinho mais rápida. Primeira ideia do que é feminicídio, não é isso? É uma definição legal que veio para o Brasil em 2015 e depois aperfeiçoada em 2018, que é o crime por razões da condição do sexo feminino nos casos de violência doméstica ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Pode passar. Também é sempre importante uma definição da Lourdes Bandeira para dizer que o feminicídio é a última etapa de um contínuo de violência e aqui, deputada Ana Paula, é sempre muito importante reiterar o nosso compromisso de todas as integrantes da rede. Nós lutamos todos os dias para evitar o feminicídio. Estamos aqui debatendo esse tema e reiterando a necessidade de nos unirmos para evitar esse crime. Pode passar, por favor. É a ideia do que é feminicídio, as definições de feminicídio e feminicídio e as contribuições da Diana Russell e da Marcela Lagarde. Muito, duas grandes pesquisadoras desse tema. a ideia de termos a Lei Maria da Penha, a terceira melhor lei do mundo, que é a despeito disso, sermos o quinto país mais violento para as mulheres, voltar um pouco no tempo e dizer que a gente teve algumas mortes que chamaram a atenção da sociedade, não é? A Maris Laine, que foi a cabeleireira morta em janeiro de 2010 e a Elisa Samúdio em junho de 2010, duas mineiras, não é? E a Mércia na Cajima, que foi aquela morte no interior de São Paulo e aí veio a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para estudar por que a Lei Maria da Penha, a despeito de ser tão boa, não estava produzindo os efeitos esperados. Pode passar? Por favor. A definição, então, veio, um dos frutos da Comissão Parlamentar de Inquérito foi, então, a criação do tipo penal do feminicídio e a gente tem muitos desafios para enxergar esse crime. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança, pode passar, por favor. Aqui, pode passar também o reconhecimento do aumento dessa forma de violência, a percepção de que a violência doméstica está aumentando. Não é uma percepção isolada, ela é fruto de uma realidade, pode passar. o desafio, não é isso, de Minas Gerais, pode passar. Ter figurado, não é isso, pode passar, como o Estado da Federação com o maior número de feminicídios no ano de 2021, pode passar. A ideia de números absolutos, não é isso, então, Minas Gerais ocupou a posição número 1, o maior número de feminicídios em 2021, 154, pode passar o próximo, mas, levando em conta a população de mulheres, nós saímos da primeira posição para a décima nona, ainda assim, são, a taxa de feminicídio de Minas Gerais é acima da média, nossa taxa é 1,4, pode passar. Pode passar também, rapidamente, que, deputada Lapaulo, os números do diagnóstico de violência do Estado, esses números foram atualizados em agosto, lembrando que a gente sempre mede a violência pelos números de registros de ocorrência, pode passar, por favor, a gente tem uma média de mais ou menos 145 mil registros por ano no Estado de Minas Gerais, 145 mil boletins de ocorrência de violência doméstica, e aí nós temos aqui os números de feminicídio. O primeiro ponto que a gente precisa pensar é que nós só medimos o feminicídio decorrente de violência doméstica, lembra, nós não medimos aquele decorrente do ódio ou menosprezo à coerção de mulher, e isso a gente precisa debater. Um outro ponto, deputada Ana Paula, e todos que nos ouvem, a minha preocupação com as vítimas de feminicídio tentado. Observem como os números são mais elevados. Para nós, do direito, se considera um crime tentado quando o autor faz tudo para consumar esse crime, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, esse crime não acontece. Qual é o exemplo, por exemplo? Quando o autor desfere tiro, facada, quando ele agride, quando ele põe fogo na casa, por exemplo, mas a mulher é socorrida ou ele erra o tiro e a mulher sobrevive. Então, há uma proposta que eu gostaria de fazer aqui, dentre outras, para a gente alargar o debate às vítimas que sobrevivem e aos seus filhos que também precisam de nós um cuidado. Pode passar, por favor? Aqui, rapidamente, a atualização, deputada Ana Paula, a senhora sabe que eu gosto sempre de trazer os números, então, a atualização feita pela Polícia Civil e pela Sejus em agosto desse ano aponta que 12% dos feminicídios ocorridos em Minas aconteceram em Belo Horizonte. Pode passar, por favor? 69% das mulheres morreram dentro de casa. Pode passar. 73% pelas mãos do cônjuge, companheiro, namorado ou ex-cônjuge, ex-companheiro e ex-namorado. É aquilo que a Isa falou, não é? E repete aqui. para nós, mulheres, a casa não é o lugar mais seguro. Nós morremos dentro de casa e pelas mãos dos nossos parceiros ou ex-parceiros. Pode passar? Rapidamente, um panorama sobre esse crime. Então, 42% cometidos por arma branca. Pode passar? 62% das vítimas negras. E aí, os desafios que temos, como a deputada Ana Paula falou, de enxergar as vulnerabilidades que se somam e a maior dificuldade vivenciada pelas mulheres negras. Pode passar. Aqui, 66% das mulheres morrem entre os 18 e 44 anos. Então, são jovens, na idade jovem, ainda com a vida pela frente. E nesse diagnóstico, nós tivemos 9% das vítimas crianças e adolescentes. Podem passar? Aqui, o desafio, apenas 11% das vítimas que morreram tinham medida protetiva de urgência. Então, é o que nós sempre reiteramos, fazer um boletim de ocorrência, procurar um órgão da rede e pedir proteção salva vidas. E a gente tem sempre o compromisso de ampliar o acesso das mulheres a esses mecanismos de proteção. Pode passar. Há o desafio de reconhecer a subnotificação, todos os dados de violência doméstica e mesmo esses, não é, deputada, que tanto nos preocupa e que colocam Minas em uma posição de liderança, ainda assim, esses dados são subnotificados. Mesmo do feminicídio, nós ainda não temos um quadro totalmente verdadeiro sobre esses dados do nosso Estado. Pode passar? Aqui, pode passar? Esse, os seguintes, são alguns desafios da atuação em rede, os desafios que temos, pode passar, de algumas mulheres que mesmo com a medida protetiva não conseguiram ter a sua vida protegida e aí o enorme desafio de uma atuação em rede que contemplem estratégias específicas para aquelas mulheres que estão inseridas no ciclo da violência. Eu ia, eu disse, muito gosto de estar aqui com vocês e, de fato, foi a Covid que me proibiu de estar aí pessoalmente. Eu até pedi e convoquei, convidei os integrantes da PPVD, da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, deputado, eles já estão entrando aí na Assembleia, para dizer que é um serviço especializado muito importante que permite o monitoramento próximo das mulheres em situação de violência doméstica para evitar o feminicídio, que é o grande compromisso de todos nós integrantes da rede. Pode passar, por favor? Os dados, como eu disse antes, é sempre muito desafiador enxergar os dados do feminicídio, primeiro, porque a gente olhava o sistema de informação de mortalidade do Ministério da Saúde, há algum tempo a gente começa a olhar os boletins de ocorrência, mas a gente ainda precisa se debruçar sobre esse tema para entender esse fenômeno, entender quem classifica um crime como feminicídio, o tempo que leva para esse reconhecimento e as formas que temos de acelerar esse processo e garantir a responsabilização do autor, que é também um eixo muito importante. pode passar. Aqui, falando sobre o nosso tema órfãos e órfãs do feminicídio, é importante trazer essa pesquisa da Universidade Federal do Ceará em parceria com o Instituto Maria da Penha, apesar das dificuldades enfrentadas para se acessar os dados sobre os órfãos e órfãs da violência doméstica, essa pesquisa estimou uma taxa alta de prevalência de orfandagem, mais de dois órfãos por feminicídio. Em média, cada mulher que morre deixa pelo menos dois filhos. Então, a importância de trazer esse tema ao debate. Pode passar, por favor. dos muitos desafios que temos. Eu acho trazer o formulário nacional de avaliação de risco para esse debate também é muito importante. Eu vi, deputada, no seu projeto, que eu quero, inclusive, parabenizá-la pela iniciativa, eu vi que se fala da ideia de proteção das crianças e adolescentes órfãos do feminicídio, e eu acho que a gente pode estabelecer algumas medidas a partir do formulário nacional de avaliação de risco que tem o objetivo de aprimorar as intervenções dessa temática. Pode passar também. A ideia de proteção, não é isso? A gente tem a lei do depoimento especial, a gente tem a lei Henri Borel, que é uma lei recente, são leis que permitem o deferimento de medida protetiva para criança ou adolescente que seja testemunha da violência, e esse é um instrumento que a gente precisa avançar e a gente precisa, de fato, aplicar com maior efetividade. Pode passar. a ideia que eu gostaria muito de trazer aqui, deputada Ana Paula e todas as pessoas que estão, é de nós fazermos dessa audiência pública o pontapé inicial para os debates sobre o feminicídio. Eu vi, não é, que a gente está com pouco público e comentamos aqui que esse é um tema tão caro e que nós temos muitos desafios de conscientizar a nossa sociedade para a seriedade desse tema. Eu quero me unir a vocês, dizer que esse é um tema que tem que ocupar a nossa pauta, eu acho que a gente tem que fazer hoje, hoje é o primeiro debate de vários outros que têm que se seguir, eu gostaria de pensar não só nos órfãos e órfãos do feminicídio, mas também assegurar aquelas mulheres que sobrevivem e os seus filhos respostas eficazes. Eu me preocupo muito, deputada Ana Paula, e os números apontam, não é isso? Aquelas mulheres que sobrevivem ao feminicídio precisam de inúmeras medidas para recuperar a própria saúde física e mental. Os filhos, seus filhos estão sujeitos também a esse contexto. A gente precisa pensar em condições materiais de sobrevivência dessas mulheres. A gente sabe que a responsabilização é algo complexo no sistema de justiça brasileiro. Existem julgamentos que acontecem de uma forma célere, mas existem outros que levam anos. A própria Rosimeire, aqui presente, conta a experiência, não é? O feminicídio de Lilian aconteceu no ano de 2016, o julgamento em 2022, e ainda é possível interpor recursos. Então, a gente precisa pensar sobre esse eixo da responsabilização e desenvolver, deputada Ana Paula, e todas as demais integrantes da rede, campanhas de informação, de orientação e de apoio. A gente precisa pensar em atendimentos prioritários e políticas públicas eficazes. Quando uma mulher é agredida, quando ela sofre um atentado à sua vida, ela precisa ter o apoio do Estado, e a gente precisa avançar no debate. A minha opinião é que a gente precisa ampliar essas conversas aí, deputada Ana Paula. Não sei, recebi com muita alegria a notícia de você integrar o Comitê de Transição para o Novo Governo. Fico pensando se nós, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, esse espaço tão privilegiado, fruto da conquista das mulheres mineiras, se não seria no âmbito da nossa comissão, eu já me aproprio, da nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, um espaço para a gente criar um GT ou uma comissão ou uma subcomissão, ou que a gente siga mesmo debatendo o feminicídio, seus inúmeros desafios. Gostaria muito de trabalhar com os promotores do júri, com as delegacias, com as delegadas que atuam, pode tirar a apresentação, com as delegadas que atuam no feminicídio, há um espaço muito grande para ocuparmos e há uma necessidade de, de fato, ampliarmos esse debate. Eu quero me colocar à inteira disposição, mais uma vez, pedir desculpas pela dificuldade de saúde, de não estar aí, mas dizer que eu acredito muito que a nossa união pode significar um aprimoramento das políticas públicas existentes e um avanço na proteção. Nós trabalhamos incansavelmente para que o feminicídio não aconteça, mas se ele acontecer, nós precisamos dar respostas mais eficazes. Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos, doutora Patrícia, já aproveito aqui para também parabenizá-la pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo aí no Ministério Público, cuidando, nos ajudando também a cuidar com os vários olhares na perspectiva dessa política. Quero registrar aqui também, gente, que a doutora Patrícia foi ao longo da apresentação pedindo para passar os slides aqui, mas a apresentação está na íntegra, à disposição, nos registros aqui da audiência pública. No finalzinho da audiência eu vou falar para vocês onde vocês podem localizar. Então, quem quiser ler direitinho os dados, eu fico muito inquietada com esses dados, porque a gente está falando de muita coisa, e os dados aqui eles são muito evidentes. A Isabela também falou, a doutora Patrícia traz em números, e eu tenho que dizer aqui da experiência, da convivência aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, que o lar, a casa da gente, o espaço onde deveria ser o espaço mais seguro para nós mulheres, ele infelizmente é o espaço mais inseguro, dado que 69% dos feminicídios acontecem em casas. Então, isso fica aqui mais do que claro, e durante a nossa vivência aqui da pandemia com o isolamento social, a gente também registrou que o lar foi um dos lugares mais inseguros para todas nós. Doutora Patrícia apresenta aqui, gente, alguns acréscimos ou tópicos para serem apreciados também ainda no bojo da discussão do UPL 3.632, a inclusão ou a ampliação do debate também para as sobreviventes, vamos assim dizer, os sobreviventes, porque aqui nós estamos falando tanto da mulher que sobrevive como também dos filhos, das crianças, dos adolescentes que também sobrevivem ao feminicídio. Então, doutora Patrícia, eu estou registrando aqui para a medida em que o UPL for aprofundando, ele ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, a gente ainda tem possibilidades de acréscimos, de modificações, a gente também fazer atenção, inclusive também nos dados do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, para que a gente possa também fazer com que tenhamos aí uma lei robusta aqui no Estado de Minas Gerais e quem sabe até que ela seja copiada Brasil afora, trazendo aí políticas públicas efetivas para a nossa população. Então, eu queria registrar, aproveitar aqui também a presença da doutora Patrícia para dizer a todos e todas quem ainda quiser contribuir com alguma avaliação, com alguma análise sobre o projeto de lei 3.632 de 2022 de minha autoria, nós recebemos sugestões, podem nos encaminhar diretamente através das redes sociais do nosso mandato, através do telefone, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, porque o que nós queremos é uma legislação robusta, que não seja apenas mais uma lei, né, Bel, mas que seja um instrumento para garantir aí assistência a essas pessoas que tanto precisam. E doutora Patrícia, reafirmar aqui que a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, a nossa comissão, porque é nossa mesmo, foi construída a muitas mãos, é de fato uma vitória das mineiras, a comissão segue aqui a disposição para os inúmeros debates que precisam ser feitos, para fortalecimento dessa rede de apoio, e para os debates a gente ainda precisa realmente de muita informação, orientação e grupos de apoio. a CEDESI está aqui representada pela Ana, né, que também é uma parceira na entrega dessas políticas públicas. Nós aqui no Legislativo fazemos a proposta, ouvimos a população, formatamos isso, mas quem executa é o governo do Estado. Então, está aqui também como parceira para fazer com que as políticas possam chegar de fato a quem precisa. Então, muito obrigada, viu, doutora Patrícia. Vamos avançando aqui, gente, nosso horário já está também um pouquinho apertado, mas eu queria convidar aqui a Célia Carvalho Naras Pra, ela que é presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e Contagem, para as suas considerações. Está funcionando, tranquilo? Sim. Ótimo. Primeiramente, bom dia a todas, né, agradecer muito o convite da deputada, da comissão e da rede, né, para a gente estar fazendo esse diálogo e queria sinalizar alguns pontos, assim, a política de atendimento à mulher e a política de atendimento à criança e adolescentes são duas políticas irmãs onde a gente precisa aprofundar os nossos diálogos. Nós temos uma mesa hoje aqui formada sobretudo por órgãos e pessoas militantes aí, né, da política de atendimento à mulher de uma forma geral. Acho que a gente não está falando só do enfrentamento à violência, é importante também que a gente faça esses marcadores, né, ainda que a violência doméstica seja um ponto importante da nossa discussão e a gente esteja aqui falando especificamente dos órfãos de feminicídio, né, o que vai nos garantir um bom atendimento a essas pessoas é que é também a gente desfocar da lógica da violência do nosso atendimento e estou dizendo isso por quê? Porque a política da criança e do adolescente como a doutora Patrícia aí nos falou tem diversas ferramentas que vão dialogar com a política dos direitos, né, com a política de atendimento à mulher e os quais a gente explora pouco essa interlocução, né, assim, a gente tem tanto uma ferramenta pensada aí para melhorar e eu acho que esse é um ponto importante que é o ponto dos processos judiciais que a Rosemary tanto fala, né, de como que é sofrido esse calvário do processo, né, e nós temos uma ferramenta na política da criança e do adolescente que nos permitiria o uso de um processo um pouco menos, né, assim, menos rude, né, um percurso menos rude principalmente para as crianças e os adolescentes envolvidos, né, então acho que é importante a gente ressaltar isso e um ponto muito curioso é que o debate da violência doméstica, o impacto da violência doméstica dentro da nossa política para a criança e adolescente é muito novo, a violência doméstica vai entrar e aí a gente pensar a violência doméstica nessa interface da violência contra a mulher vai entrar na nossa discussão da política da criança e do adolescente esse ano em 2022 que ainda que a gente tenha toda uma lógica de direitos de criança e adolescente a lógica da violência que a gente está discutindo ela está focada muito no sujeito criança e adolescente pouco focada nessa conjuntura pouco focada na família pouco focada nessa sociedade ela entra muito claramente no nosso debate a partir da lei Henrique Borel que é a lei que a doutora 2022 que vai incorporar então nas nossas ações de política da criança e adolescente as articulações com as medidas protetivas pensadas na lei Maria da Pen então eu digo isso porque a minha trajetória de militante estando hoje num conselho municipal dos direitos da criança e adolescente por muitas vezes fez diálogo com a política da mulher e a gente vê o quão difícil é estabelecer esse diálogo entre as redes o quão difícil é a gente fazer dentro da política da criança e adolescente o entendimento de que esses sujeitos criança e adolescente são majoritariamente impactados pela violência contra a mulher ainda que essa mulher não tenha filhos porque a gente faz essa linha lógica se a violência é contra a mulher vai impactar os filhos dessa mulher mas às vezes não às vezes essa mulher não tem filhos mas às vezes ela é tia ela convive nesse contexto ela pode ser professora ela pode estar atuando diretamente com a criança e adolescente então a linha lógica do impacto da violência contra a mulher não é só somente sobre os seus filhos a gente disse isso hoje também a violência contra a mulher e a violência doméstica impacta uma sociedade trazer essa discussão para junto da política da criança e do adolescente é muito importante porque a gente passa a atuar em dois pontos primeiro ampliar uma discussão sobre prevenção quando a doutora Patrícia fala que 9% das vítimas de feminicídio podem ser identificadas com menos de 18 anos nós estamos dizendo que nós temos adolescentes vítimas de feminicídio quando a gente fala que uma mulher uma mulher adulta ela foi vítima de feminicídio aos 19 anos de idade e ela deixou dois filhos nós estamos dizendo de uma condição de violência que começou na infância então nós estamos dizendo de duas políticas públicas que precisam estreitar seus laços nessa discussão elas precisam fazer um diálogo mais próximo e aí enquanto presidente de conselho municipal eu fiquei me perguntando qual que é a possibilidade aonde a gente pode avançar nessas discussões nos nossos territórios ainda que a gente esteja estejamos todos aqui numa casa legislativa do estado essa discussão vai se dar nos territórios dos municípios a CEDESI a nossa parceira do executivo vai fazer uma implementação de uma política pública no âmbito estadual mas ela vai precisar chegar nos municípios porque é nos municípios que essas crianças estão é nos conselhos municipais tanto nos conselhos municipais de políticas para as mulheres quanto nos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente que a gente vai precisar fazer uma interlocução para pensar esse atendimento por diversas vezes a gente na execução da política vai pensar que a gente tem mais ferramentas na política para a mulher para atender o sujeito a mulher vítima e muitas vezes a gente tem adolescentes vítimas que é aquilo que a gente estava conversando mas a gente vai ter dificuldade de incorporar esses adolescentes na nossa política para a mulher porque elas não são consideradas legalmente mulheres mas estão vivendo esse julgo dessa violência e vai ter dificuldades nas ferramentas da política para a criança adolescente porque a política da criança também não vai conseguir pensá-las como sujeito mulher dentro dessa lógica da violência doméstica então é nessa interseção que a gente precisa pensar tanto o atendimento dessas crianças quando elas são vítimas da violência o atendimento dessas crianças quando suas mães seus responsáveis ou seus familiares são vítimas da violência e como que isso vai se dar sobretudo e aí eu acho que a gente não pode desconsiderar nunca isso numa discussão de enfrentamento à violência que são nossas ações de prevenção e aí nós estamos falando de ações de prevenção com crianças porque se eu estou dizendo de adolescentes vítimas de feminicídio a minha discussão de prevenção vai se dar na faixa etária anterior que vai ser com as crianças como que a gente pensa um debate de enfrentamento à violência doméstica com crianças esse é um ponto para nós porque a gente tem hoje diversas dificuldades na nossa política para criança e sobretudo nos últimos quatro anos as dificuldades de discussão do enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes foi majorada a gente tem muita dificuldade de discutir violência doméstica e principalmente violência sexual e se eu estou discutindo feminicídio se eu estou discutindo violência doméstica eu preciso discutir violência sexual porque eu estou discutindo estupro marital eu estou discutindo casamento infantil eu estou discutindo mutilação estou discutindo cárcere privado porque essas crianças casam crianças casam e ficam circunscritas a casa em cárcere então a discussão do feminicídio a discussão dos órfãos do feminicídio ela é precisa ser feita dentro da política da criança e do adolescente não só dentro da política de atendimento a mulher a gente precisa trazer a lei a atualização do estatuto pela lei Henry Borel nos dá essa ferramenta legal inclusive e aí tem uma articulação que vai precisar ser feita com o sistema de justiça e com o sistema de segurança porque isso vai se articular com os atendimentos nas delegacias e nas promotorias e nas defensorias pensando isso mas também gente precisa ser feito junto a rede de atendimento precisamos fazer uma discussão de prevenção precisamos entrar com essa pauta dentro da política da criança e do adolescente as crianças precisam ser entendidas também dentro desse fenômeno chamado família precisam ser entendidas dentro desse contexto que não é só um contexto de proteção quando a Isabela fala que é muito impactante quando a gente descobre que o discurso de que o perigo está na rua ele não corresponde à realidade para as crianças isso se dá de uma maneira assustadora porque a gente vai pensar que a gente faz uma política de proteção para as crianças e os adolescentes sempre pensando na família a família é o ponto protetivo das nossas crianças você vai pegar uma política de assistência social ela está pensando a família como um órgão protetor ela está pensando esse núcleo protetivo e a nossa política de assistência social na área da criança e do adolescente ela é fundamental para pensar o atendimento ainda que na política da mulher eu tenha equipamentos de atendimento que estejam fora da assistência social como eu tenho por exemplo as casas de atendimento esses outros núcleos na política de assistência ela está dentro da família ela está dentro da assistência na política da criança esse atendimento está dentro da assistência social como que eu faço essa discussão como que eu penso então esse lugar da violência doméstica no atendimento das minhas crianças como que eu uso o conselho tutelar que é um órgão protetivo da política da criança e do adolescente como uma ferramenta também como um órgão parceiro na coibição da violência doméstica nós temos conselheiros tutelares capacitados no nosso estado nos nossos municípios para pensar a violência doméstica como também um contexto dessas crianças e para fazer o uso dessas ferramentas novas que a lei trouxe para nós então olha só quando a gente pensa o atendimento dos órfãos do feminicídio para além de pensar esse atendimento imediato e eu acho que aí a lei nos dá a lei atualização do estatuto nos dá muitas ferramentas para a gente pensar nisso mas acho que é importante a gente trazer essa discussão para o âmbito também da política da criança adolescente eu acho que envolver os conselhos municipais é muito importante os conselhos estaduais nós temos conselhos estaduais que vão dialogar nesse momento mas fica aí o convite para todos nós para que a gente estreite esses laços enquanto representante aqui de um conselho municipal da discussão da criança adolescente eu acho que é muito necessário que a gente chegue nisso acho que a gente precisa construir um caminho de proteção da infância para que as nossas para que nós mulheres estejamos protegidas mas isso é um percurso na nossa vida então muito obrigado né assim estamos à disposição aí né para fazer todos esses diálogos nos nossos territórios muito bem Célia quero aqui agradecer a sua presença né com todas essas considerações importantíssimas né dessa perspectiva aí também da proteção das nossas crianças e adolescentes e o dado que a doutora Patrícia trouxe também anotei aqui alarmante né 9% dos feminicídios impactando aí crianças e adolescentes e isso realmente nos preocupa bastante e há um vácuo aí nas políticas né então a gente pensar essa interseção como que a gente constrói isso é extremamente importante eu coordeno aqui na Assembleia a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma frente composta com vários representantes né de instituições poderes conselhos de políticas públicas vou já tomar a liberdade aqui de registrar seus contatos na próxima reunião a gente também te inserir pra gente também trazer esse debate pra dentro desse grupo que tá pensando aí as diversas legislações e políticas públicas estaduais na perspectiva das crianças e adolescentes pra que você também possa trazer essa percepção esse olhar e nos ajudar também a fazer essa costura fina né e com isso a gente construir realmente uma perspectiva efetiva de proteção das nossas crianças tá muito obrigada e leve meu abraço aqui a prefeita Marília Campos gente quer aproveitar aqui e registrar a presença da polícia militar aqui conosco com vários agentes militares e militares da polícia militar registrar todos na pessoa do Léubert Menezes que é o primeiro sargento da polícia militar da sessão de direitos humanos e prevenção à violência doméstica obrigada pela presença já já eu passo a palavra para uma contribuição também dos senhores e das senhoras agora nós vamos ouvir a especialista em clínica existencial a Sione Góes que é psicóloga que vai trazer também pra gente um pouquinho dessa perspectiva aí do atendimento e do acompanhamento às vítimas de feminicídio aos órfãos vítimas de feminicídio prazer seja muito bem-vinda Sione obrigada bom dia a todos já boa tarde iniciando a nossa tarde estou muito satisfeita e feliz de estar aqui participando desse debate dessa conversa fiquei impactada com todas as colocações até agora eu sou psicóloga atuante já há 15 anos e acompanho no meu micro espaço vítimas do feminicídio os órfãos do feminicídio e gostaria de colocar aqui também uma situação muito pessoal eu partilho da mesma vivência que a Rosemary em 2007 eu tive uma irmã assassinada pelo ex-companheiro e uma separação recente e esse crime aconteceu na frente da filha de 5 anos do casal essa minha irmã na época estava com 31 anos de idade deixou 3 filhas que foram viver com a minha mãe isso tudo no interior nessa época eu estava iniciando a minha jornada dentro da psicologia e confesso que esse olhar essa vivência ela permite que a gente tenha um olhar diferente na nossa profissão você detecta sinais com mais facilidade eu acompanho crianças adolescentes acompanho mulheres e o olhar fica apurado para detectar esses sinais do que ela está vivendo ou do que essas crianças estão presenciando em casa e aí me comove também a fala da Isabela quando ela fala que a violência ela geralmente está lá fora e que a casa a residência o lar é o espaço de segurança não sei se é bem assim que acontece por atuar no espaço em que atuo percebo que muitas das vezes isso é o contrário a gente tem hoje muita restrição de compartilhamento de informações de vivências do cotidiano desses jovens com a própria família não há espaço de diálogo nas famílias para esses jovens se colocar e muitas das vezes também não há acolhimento por parte dessas mulheres vítimas de violência e aí é uma violência que eu concordo com a Célia que ela já acontece muito antes do crime em si acontecer não há espaço para que ela se coloque para que ela desabafe e aí a gente tome medidas para evitar que o pior aconteça como uma parcela pequena na minha contribuição de trabalho é acompanhar essas pessoas e ao menor sinal que eu detecto orientá-las para que isso minimize para que não chegue as vias de fato é complexo e coloco que minha irmã foi assassinada em 2007 a lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 então estava bem recente e mesmo assim não foi amparada o assassino não foi preso um processo que se perpetua sem acontecer nada essas três sobrinhas que ficaram sem a mãe tem as sequelas os traumas quando eu ouvi Gabriela falando no vídeo é perceptível você você vê quais são as perspectivas que essas crianças e esses jovens tem para a vida a partir daí e falta exatamente esse acompanhamento falta o apoio jurídico que a gente não tem falta o apoio emocional que ele não há nenhum me recordo na época do desespero que foi da gente para buscar apoio amparo eu principalmente eu que estava na área buscar apoio amparo para essas três crianças porque na época eram uma com 12 outra 9 outras 5 anos e a de 5 anos foi a que presenciou tudo inúmeros tratamentos ela faz até hoje hoje com 20 anos em função disso o pai circula livremente então quando a gente fala de órfãos do feminicídio a gente tem que pensar que trazendo para o contexto da violência doméstica pensando numa mulher que já foi casada ou que tem filhos essas crianças que ficaram órfãos mas tem também uma mãe que perdeu uma filha um pai que perdeu uma filha me coloco aqui como uma irmã que também perdi uma irmã e o quanto isso impacta na vida da gente e a gente tem que ter movimentos para isso diariamente diariamente o apoio financeiro que não existe as minhas sobrinhas nós somos uma família numerosa elas tiveram para onde ir e tiveram esse apoio e quem não tem e pensar também a questão das mulheres que às vezes não tem filhos mas que também deixam órfãos a mãe como eu disse agora há pouco a família os familiares que também ficam sem amparo uma mulher que foi violentamente assassinada e estão sem amparo então o que a gente pode pensar juntas aqui e esse debate para mim foi muito gratificante e contribuiu bastante o que a gente pode pensar para efetivamente colocar em prática todas essas ideias que a gente debateu aqui do que a gente precisa eu estou aqui sozinha com um movimento pequeno no meu espaço de trabalho oferecendo meu suporte meu apoio e confesso que foram poucas as pessoas que eu acompanhei que sofreram esse tipo de violência a Célia trouxe algo que é muito interessante porque a gente quando está fechado em um ambiente de consultório em um ambiente de clínica e você acolhe um jovem muitas das vezes é aquele jovem que vai sinalizar o que está acontecendo naquela família qual é o tipo de violência que está rolando ali dentro e aí o que é feito diante disso eu enquanto profissional cabe a mim denunciar cabe a mim orientar cabe a mim chamar essa família e questionar e os casos em que isso é abafado pela própria vítima pela própria mulher que está ali sofrendo violência então é um desafio enorme a atuação que nós temos né diante desse contexto específico né a Célia trouxe trouxe muito bem é algo que tem que começar lá de trás lá no início pra que chegue até o momento posterior houve a tentativa foi uma sobrevivente consumou e aí o que faremos como a gente pode fazer e agir pra reduzir isso né é algo que nós devemos não só pensar mas agir porque Minas lidera esses números e isso é muito triste né então falo aqui do lugar de profissional mas falo principalmente do lugar de mulher né a gente sofre todo tipo de violência a todo momento e aí o que faremos né então são vários pontos pra gente já delimitar e iniciar essa ação não só pensar né o que a gente pode fazer pra minimizar isso né acho que eu é isso muito obrigada Sione a Sione ela traz aqui né as experiências aqui da profissional que atende crianças órfãos meninas meninos e também mulheres em situação e da sua própria vivência pessoal familiar né sendo irmã de uma mulher vítima de feminicídio e aí Sione assim até vou relatar aqui um pouquinho eu um dia peguei uma carona com a Sione e no meio do caminho conversando né já tinha uma convivência mas aí conversando conversando ela me falou que tinha cinco irmãos aliás seis agora cinco cinco quatro cinco é éramos cinco irmãos aí eu perguntei pra ela né mas eram o que aconteceu com o outro faleceu e ela vai e me fala foi vítima de feminicídio foi pronto aí as pernas da deputada já não já começaram a tremer e aí fui conversando fui entendendo com ela então a situação familiar e falei olha a gente vai fazer uma discussão nesse sentido e quem passa por essa experiência né de ter que acolher em casa cinco crianças uma de cinco uma de nove uma de três crianças uma de cinco anos de idade uma de nove uma de doze tem condições de contribuir pra que efetivamente a gente possa pensar num projeto de assistência a estas pessoas né é certamente não é uma situação trivial pra ninguém qualquer fase da vida mas quem tem a formação profissional conciliada com a prática tem muito a contribuir e um parêntese Ana Paula é considerando também acho que a mesma situação aconteceu com a Rosemary essas crianças são levadas pra uma mãe uma avó que também tá dilacerada pela perda né então qual suporte essa família tem pra seguir em frente nada né quantas vezes a minha família é toda do interior só eu aqui quantas vezes a minha mãe me ligava em prantos à noite e falando assim que a minha sobrinha tava na janela olhando uma estrela porque no dia que a gente conversou com ela sobre o fato a irmã mais velha falou pra ela mamãe agora é uma estrelinha toda vez que você sentir saudade você olha pra fora que é ela e ela sair na janela e ficar olhando a estrela e a minha mãe tá ali eu quero a minha mãe e a minha mãe perguntando o que eu faço né então foi algo que eu senti na pele né e e te falta estrutura te falta tudo pra você lidar com aquilo né você vai do jeito que dá né por sorte e por tudo na vida e na época eu já tava em acompanhamento né então o que eu fazia aqui pra mim por mim era o que eu levava lá né então eu tinha esse suporte aqui por uma busca pessoal e profissional e profissional que me ajudou bastante que foi o meu meu suporte meu alicerce nessa época né então é pensar isso também como essas famílias ficam totalmente dilaceradas quando acontece Ocione e só assim pra antes de passar aqui pras nossas outras três pessoas que vão contribuir com o nosso debate aqui inclusive os que estão também aqui presentes a criança de cinco anos presenciou né a situação então é uma outra questão também que a gente precisa lidar que é né essa memória que a pessoa fica e recentemente a gente teve um julgamento de uma situação de um feminicídio salvo me engano foi no Rio de Janeiro e e aí a avó fazendo o relato né um depoimento na hora do julgamento e foi muito impactante que a avó dizia assim que eram três crianças também um casalzinho de gêmeos duas meninas da mesma idade e uma salvo me engano de sete anos e aí a avó relatando durante o julgamento assim extremamente emocionada e ela vai e diz que a filha presenciou né na verdade eles já estavam separados o casal e aí numa situação de véspera de Natal ele então reúne resolve encontrar com as filhas então a mulher leva as filhas até o encontro era um lugar ermo e tal quer dizer ele primititou tudo e ali ele no meio daquele encontro que as crianças foram pra festejar o Natal com ele ele pega a faca e esfaqueia a mulher e essas crianças foram acolhidas ali na rua por alguém que tava passando levou elas pra uma padaria e a avó tinha dado pra criança um celular um celular assim que só servia pra ligar e aí de repente ela vê a chamada da neta e a neta vai contar pra ela então o que que tava acontecendo a avó toda feliz né falou minha filha já tá chegando ela falou avó vem me socorrer porque papai furou a mamãe e a mamãe tá toda suja de sangue e no chão ela já estava falecida ali naquela situação mas a avó contando né dos relatos da neta a neta pedindo socorro vovó o papai furou a mamãe o papai furou a mamãe e a mamãe tá cheia de sangue aqui no chão vem me ajudar né então aquilo pra avó era algo desesperador imagina pra criança que assistiu aquilo tudo isso né como que isso vai ficar né que assistência se dará porque famílias mais estruturadas vão ter condições de ter uma assistência psicológica vão fazer todo um trabalho né e aquelas que não tem que a maioria das mulheres essa minha sobrinha esse fato que aconteceu com a minha irmã ele aconteceu na cidade de Uberlândia porém a minha irmã já tinha voltado a morar em Bom Despacho que é a minha cidade natal onde tá toda a minha família é ele a convidou no feriado de 12 de outubro pra passar o final de semana o feriado com ele lá em Uberlândia junto da filha só a mais nova era a filha dele e ela chegou na cidade por volta de 17h30 e deu entrada no hospital às 18h30 ele fez tudo isso ele a esfaqueou na frente da criança na casa onde eles moraram por 7 anos é e a deixou com a mãe agonizando sozinha na casa e saiu e fugiu uma vizinha que socorreu e como não havia nenhum responsável por ela ela foi levada a um abrigo e só 24 horas depois é que meu irmão que se deslocou até lá pra reconhecer o corpo conseguiu buscá-la nesse abrigo e levar pra casa então cá o lado de cá a gente velou um corpo que não tinha né fez um velório que não tinha corpo por 24 horas até que ela chegasse né então todos esses detalhes a gente com o passar do tempo a gente não fala não comenta né mas foram situações muito pesadas né essa criança por exemplo você é psicóloga você vai conversar com ela porque tínhamos a suspeita de que ela tinha presenciado mas a gente não sabia de fato você vai conversar com ela então quando eu sentei pra conversar que já era três dias depois que foi quando ela manifestou sobre a mãe quando ela falou assim tô com saudade da minha mãe tô com saudade da minha mãe tia aí eu fui perguntei o que que você acha que aconteceu com a mamãe aí ela falou assim meu papai matou minha mamãe e me abraçou e aí já não falou mais nada né então eu não tava ali enquanto profissional eu tava ali enquanto tia né e isso é muito pesado isso é muito pesado né ela hoje tem inúmeros transtornos tem um diagnóstico já fechado é infelizmente todas as ações e medidas que nós tomamos não puderam evitar que isso acontecesse né mas tá orientada bom Sione a nossa solidariedade né você toda a família também da Rosimeire mas estamos aqui ela a Sione fecha né a fala dela assim o que vamos fazer né e a gente tem tentado trabalhar na perspectiva da da prevenção na perspectiva da informação acho que informação também é algo muito importante nessa dinâmica que a gente enfrenta as diversas violências apresentamos projetos de leis leis debatemos fazemos ciclos de conversas enfim a gente tem tentado despertar a atenção da nossa população para algo que é muito sério e que mata né efetivamente muitas vezes não acontece na casa da gente né mas acontece na casa de um vizinho na casa de uma família querida e a gente precisa estar atento sobre tudo isso muito obrigada viu a sua participação aqui conosco e você vai ser escalada aí para nos ajudar a melhorar o projeto de lei tá que tá em tramitação aqui na na Assembleia bom vou passar a palavra agora para a Edneia Edneia Aparecida de Souza ela que é presidente do Centro Comunitário Itacoaril e coordenadora do grupo Vidas com Arte geração de renda enfrentamento à violência doméstica Boa tarde a todas e todos eu quero cumprimentar e parabenizar a nossa deputada tô muito feliz com as notícias coisa boa maravilhosa mesmo e assim eu vou ser bem sucinta na minha fala porque essas coisas baqueiam a gente muito né baqueiam a gente muito assim eu quero agradecer o convite eu estou aqui indicada pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher exatamente porque a gente tem feito um trabalho de enfrentamento à violência numa das áreas mais violentas da cidade Belo Horizonte onde se tem a maioria das ocorrências de feminicídio infelizmente para a nossa vergonha que é a região leste inclusive é a região onde a deputada mora é nossa é nossa vizinha lá nossa companheira lá da região leste daqui de Belo Horizonte e essa área é uma das mais violentas da cidade do estado acredito porque a última pesquisa que se tem notícia foi em 2017 e apontava isso né nós iniciamos novamente um trabalho que a gente já desenvolve lá no centro comunitário desde a década de 90 para essa questão de enfrentamento à violência e naquela época a gente não tinha lei né a gente não tinha lei então nessa época eu fui vítima de uma situação dessa e a gente morava num local assim onde a pobreza era extrema era o extremo do extremo mesmo né a gente não tinha nem ônibus não 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 recebíamos carro de polícia não chegava na comunidade e assim por conta desta violência e das ameaças eu fui obrigada a juntar as minhas coisas num caminhão e mudar sem rumo né pra garantir minha vida isso antes da década de 90 então assim é do histórico né do que faz a gente tá nessa luta hoje e hoje e sempre nessa compreensão de que a gente precisa se ajudar eu tive essa consciência na década de 90 quando eu passei por essa situação com quatro crianças pequenas sem condição sem condição sem condição nenhuma absolutamente nenhuma ameaçada de morte e tive que mudar pra um outro lugar assim por minha conta e risco né sem sem absolutamente nenhum suporte de nenhuma estrutura absolutamente nenhuma né então é é um avanço muito grande quando a gente vê a construção de leis como Maria da Penha é a construção de redes como a rede de enfrentamento a violência a violência contra a mulher quando a gente vê a polícia militar criando estruturas específicas pra cuidar né da vida dessa mulher da proteção dessa mulher quando a gente vê a formação inclusive esse acesso da justiça um pouco mais mais próximos como a defensoria o ministério público toda essa rede criada né pra pra combater essa violência essa essa questão que é assim é simplesmente é infalável né gente não tem terrível negócio desse porque de fato a gente tá é um negócio que não tem como você tratar que é do caráter da pessoa é do caráter da pessoa e como que a gente vai a gente tava conversando sobre isso né Isabela como que a gente vai fazer lei pra mudar o caráter da pessoa né como que uma lei vai mudar o caráter de uma pessoa então assim é muito complexo isso que a gente tá passando e é extremamente doloroso mesmo porque assim os exemplos que a gente tá vendo aqui hoje é de famílias um pouco mais estruturadas mas eu posso contar centenas centenas de outros casos de famílias sem nenhuma estrutura absolutamente nenhuma que passou e passa por essa situação passou e passa por essa situação então quando eu recebi o convite eu fiquei assim eu falei nossa que legal pelo menos assim se a gente não tem como mudar o caráter das pessoas pra elas entenderem que assim que precisa respeitar a vida do outro né que precisa respeitar a vida das mulheres precisa respeitar precisa assim se não deu certo cada um vai pro seu lado vai recomeçar a vida de uma outra forma né vivendo pacificamente convivendo pacificamente assim eu eu pensei aqui falei pois é já que a gente não tem como mudar esse negócio do caráter vamos mexer no bolso vamos mexer no bolso com força mesmo com muita força porque aí às vezes né tem muita gente que é muito ligada a maioria aliás é ligada aos bens material então se você tira tudo da pessoa às vezes ela vai pensar duas vezes antes de praticar as besteiras se bem que assim como a gente falou aqui a primeira coisa que me vem na cabeça é que esta esta essa pessoa essa figura que decide covardemente tirar a vida de uma outra do lado de uma criança uma criança tem histórico de bebês né a mãe foi morta e o bebê ficou lá no colo dela morta assim cada história que essa pessoa a vida para ela não faz não tem sentido nenhum nem é dela a de nenhuma o que vai acontecer com ela de punição não faz sentido acho que é o cúmulo da loucura da da sim acho que não sei sabe não sei mas com relação ao a essas crianças ao que a gente tem que fazer depois né eu fiquei muito feliz de saber que aqui a gente tem essa iniciativa estou sabendo hoje nós estávamos lá discutindo na rede quando eu vi a notícia de que lá em São Paulo tinha sido aprovada uma lei de proteção aos órfãos né e as órfãs de de vítimas de feminicídio eu falei olha gente vamos iniciar essa caminhada aqui porque a gente precisa né que esse negócio seja feito para o Brasil inteiro e aí bom demais saber que a gente já tem essa iniciativa aqui que ótimo muito bom eu tenho algumas curiosidades inclusive eu queria saber e a fonte da onde que vai vir como que está prevista na lei é o Estado que vai pagar se for o Estado que bacana que ótimo tomara que seja um valor bem alto porque quem sabe a gente consiga fazer com que o Estado cumpra o papel dele ou faça cumprir o papel de de fazer aí a fiscalização das armas das armas o que está acontecendo no Brasil hoje é um absurdo essa quantidade de arma essa facilidade de arma que as pessoas tem é um ponto importante nessa discussão se bem que não vai resolver porque quem quer matar mata com arma branca também e arma branca a cozinha está cheia e é de acordo com a apresentação da doutora Patrícia o maior percentual né pois é mas se a gente tiver essas leis mais rigorosas né que a gente tem o controle das armas nós perdemos o controle das armas gente isso é muito perigoso isso é muito para todas para as mulheres então eu e eu estou falando das mulheres em todos os sentidos em todos os sentidos porque além da gente estar muito mais exposta correndo muito mais risco a gente ainda sofre pelos filhos adolescentes que estão lá nas periferias onde a violência é extremamente né correndo o risco desta situação desse monte de arma transitando assim né assim é tomara que seja muito alto e que o Estado pague porque tem que sair porque quando sair do bolso da sociedade claro que eu sei que quando a gente está falando que o Estado vai pagar é do bolso da gente é do bolso da gente quando for obrigatório quando o valor for alto e quando sair do Estado melhor dizendo do bolso de todos e todas cidadãos e cidadãs as pessoas vão começar a falar uai peraí gente nós temos que parar esse negócio porque isso não está certo o dinheiro da gente todo está indo para sustentar essas pessoas isso aí nós estamos ficando sem dinheiro para fazer isso para fazer aquilo eu acho que é o que vai fazer sabe mexer um pouco fazer com que as pessoas entendam por que que é necessário ter por que que é necessário priorizar né e por que que o Estado precisa priorizar as políticas de prevenção de proteção e essas políticas elas têm que ser efetivas de verdade elas não podem ser ah mas a gente tem um atendimento sim tá beleza a gente tem um atendimento e aí depois que atendeu que você sabe que é a maioria absoluta mulheres negras mulheres que não tem uma profissão algumas delas não tem não tem estudos né não tem nenhuma nenhuma formação é então os empregos são aqueles subempregos né então essa mulher ela não tem moradia ela não tem um pé de meia ela não tem absolutamente nada a relação de amigos dela deve ser a mesma relação de amigos assim que a gente tem todo mundo né né sobrevivendo sobrevivendo com com quase nada né nessa época agora pior ainda porque a pobreza aumentou e quando a pobreza aumenta a violência tá escalada junto assim ó tá para e passo né aumentando a violência aumentou a pobreza aumenta a violência também e essa mulher como que ela se vira sozinha como ela se vira sozinha e aí eu falo com todas as vezes que a gente vai conversar sobre esses assuntos eu falo com as pessoas olha o Estado tem que dar conta nós temos Estado é para isso nós temos Estado é para isso se o Estado não der conta de prover o mínimo de sobrevivência para os seus cidadãos a gente não precisa de Estado não precisamos de Estado para dar despesa para dar dor porque se a gente a gente é obrigado a cumprir com todas as obrigações e a gente não tem aquilo que é direito da gente garantido no mínimo a gente vai precisar de Estado para quê para que a gente vai precisar de Estado precisamos de Estado para prover a gente do mínimo necessário do mínimo necessário e assim a gente escuta um monte de balela de um monte de gente que fala um monte de coisa ah porque esse povo eles não pagam imposto como não como que não paga imposto nós não temos direito nem de reclamar do imposto que é cobrado da gente nem isso a gente tem direito de fazer nós pagamos imposto sim e é o mais caro na verdade para nós não é dado o direito de sonegar não é dado o direito de sonegar então já que a gente paga todos os impostos a gente só não paga dois e eu faço questão de frisar ele o tempo todo para todo mundo compreender nós só não pagamos dois impostos o que nos dá direito a moradia e o que nos dá direito ao automóvel é o IPTU e o IPVA o resto a gente não pode nem reclamar porque vem tudo descontado então aquilo que nos enriquece a gente não tem acesso nós temos obrigação de cobrar do Estado as políticas públicas mesmo de proteção achei fantástica a iniciativa eu acho que agora a gente precisa pensar em formas de fazer com que essas iniciativas construídas aqui deputado muitas delas pelas suas mãos eu parabenizo e assim sou fã desse trabalho mesmo acompanho para e passo tudo que é feito aqui tem uma lei também que fala sobre a discussão da Maria da Penha nas escolas acho que é um passo fundamental nessa questão mas aí eu volto ao Estado nós temos uma lei que só vai ser implantada se o Estado se interessar em implementar ela de verdade é de verdade é implementar de verdade porque nas escolas a gente não está vendo essa iniciativa acontecer a gente tem a lei algumas pessoas tem conhecimento da lei o Estado tem condição de fazer porque nem custo tem não vai ter custo não vai ter prejuízo para o cofre do Estado e a gente não vê a coisa acontecendo o primeiro passo é a conscientização e ela vem junto com a educação está lá na base a primeira lei a primeira lei é discutir a violência nas escolas é a primeira o que vamos formar de cidadão mais consciente de cidadãs mais conscientes né eu compreendi isso há muitos anos desde quando eu tive que passar por essa situação sem nenhuma proteção social eu acompanho essa questão dessas construções sociais o nosso trabalho lá no centro comunitário está todo voltado a isso né a gente não pode nem colocar a cara da gente nessa discussão porque a vida da gente também corre risco né nós temos inúmeras mulheres que já tivemos que movimentar e agora integrando a rede nós conseguimos mais esse apoio né movimentar a rede para tirar essa mulher dessa situação de violência e levar ela para um outro lugar a gente consegue cutucar a rede para que isso aconteça então nós já temos mulheres que a gente conseguiu tirar vítimas da terceira tentativa de feminicídio terceira tentativa que hoje ela está protegida hoje ela está protegida hoje a gente acompanha lá pela rede conseguimos discutir com o Ministério Público a doutora Patrícia com a Defensoria Pública doutora Maria Cecília doutora Samanta com a Isa com o pessoal do estado do município a gente consegue fazer com que isso movimente né e proteja e salve essa vida sabe eu acho que é o que a gente precisa pensar a partir de agora né as bases legais estão feitas e a gente precisa pensar em como fazer essas informações dessas leis tão importantes chegarem nas comunidades porque não chega é muito difícil na nossa comunidade a gente decidiu que nós queremos abrir a praça nós precisamos abrir a praça única do conjunto pra que a gente coloque as mulheres como uma como uma estratégia pra nós estamos puxando como a estratégia da organização pra gerar renda porque uma mulher que se uma mulher é independente vou dizer assim né fora que consegue quebrar o ciclo de violência ela tem que ter a renda própria dela ela tem que ter esse acesso a renda e usar esse espaço de escoamento da produção coletiva usar a produção coletiva como um espaço de conversa de levantamento dos problemas pra ver como que a gente chega dentro das casas porque a vergonha de tratar os casos é muito grande a gente tem que entender isso também então nós temos que ter estratégia de tirar isso pra fora de dentro das casas e trazer pra rua nós estamos usando isso como estratégia e por fim usando a praça pra dizer pra todo mundo assim olha nós estamos de olho todo mundo está vendo o que está acontecendo então é isso que a gente acha que vai fazer sensibilizar e construir outras relações outros tipos de relação e outros tipos de respeito então estou aqui pra agradecer parabenizar e chamar as pessoas gente nós precisamos estar dentro da rede de enfrentamento à violência doméstica todo mundo que está nos ouvindo que está nos vendo e a gente precisa estar porque é o lugar onde se constrói as políticas que vão nos atender e elas só vão ser efetivas de fato se a gente estiver lá pra falar isso aqui dá certo isso aqui não dá isso aqui tem que ser desse jeito então é isso que nós estamos fazendo lá dentro e a gente espera que todo mundo aceite o convite e venha contribuir com essa construção muito obrigada pela oportunidade o que agradeço Edneia obrigada pelo relato e também pelas contribuições inquietações eu queria só te dizer Edneia o projeto ele está aqui na casa ainda está na comissão de constituição e justiça nós ainda temos condição de trabalhar mais elementos dentro dele não tem um indicativo de onde sairá o recurso isso precisa ser feito em parceria com o estado porque embora sejamos a casa legislativa nós não controlamos o orçamento e também tem que vir dentro das propostas já existentes a CDS vai poder falar um pouquinho pra gente dos projetos prioritários voltados para o enfrentamento às violências enfrentamento na política para as mulheres no enfrentamento às diversas violências agora nós sabemos que esse orçamento ele é pequeno o estado reserva pouco percentual do orçamento para essas iniciativas em várias reuniões nós já realizamos aqui inclusive em reuniões da Assembleia Fiscaliza o próprio secretário de segurança ele sempre diz para a gente que as políticas públicas de prevenção são mais baratas para o estado costumam ser mais eficientes então a gente precisa fortalecer as políticas de prevenção e você faz uma colocação aqui junto com também a ponderação trazida pela outra componente da mesa que é até uma pergunta como mudar o caráter dessa pessoa que já está ali predisposta a tirar a vida de alguém às vezes por uma por uma questão banal de ciúmes de falta de respeito com o outro a gente tem vários instrumentos as conversas os diálogos as audiências públicas as elaborações de leis de projetos são essas agora eu acho que muito importante para a gente é a quebra dessa naturalização da violência contra nós mulheres infelizmente isso é algo gente que está naturalizado na sociedade eu posso dizer assim é uma questão cultural pode se violentar é aceitável a violência contra a mulher e a gente está aqui para dizer que não e a campanha dos 21 dias de ativismo está aqui para dizer que não não é natural não é aceitável qualquer tipo de violência xingamento agressão física morte dessa mulher e audiências públicas como essa aqui são extremamente importantes para isso nós estamos falando assim uma diversidade de percepções de olhares sobre uma mesma realidade e a gente tem que dizer não o meu mandato nosso mandato ele contribuiu ao longo desse primeiro dessa primeira oportunidade de forma efetiva nós temos a lei 23.680 de 2020 que cria a priorização da oportunidade de emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica numa iniciativa imediata de estender a mão para essas mulheres de dar a ela autonomia financeira que é fundamental desses índices todos de violência que a gente mostra aqui quando a gente pega o recorte da dependência financeira é o que mais mata as mulheres porque ela depende financeiramente do agressor para viver então a gente precisa de um mecanismo para quebrar isso o Estado implementou regularizou está funcionando de forma tímida ainda e o meu mandato acompanha e fiscaliza a implementação dessa política pública criamos também a lei 24.223 de 2022 é uma lei recente primeiro semestre desse ano que leva as noções básicas da lei Maria da Penha para as escolas nós estamos trabalhando a regulamentação disso a aplicação prática não adianta ter a lei se ela não for aplicada temos uma demanda estamos aguardando uma reunião com a Secretaria de Estado de Educação para a implementação nós não estamos falando aqui de uma semana para pensar nós estamos falando de algo que é para ser trabalhado cotidianamente cotidianamente no contexto da escola violência doméstica não tem dia não tem horário feminicídio não escolhe o agressor pode até escolher premeditadamente mas de forma geral não tem dia não é feriado isso acontece no contexto da sociedade então a gente precisa trabalhar isso de forma corriqueira então essas duas leis são contribuições efetivas a gente tem acompanhado e fiscalizando para que elas de fato possam vir e essa da lei Maria da Penha nas escolas gente ela tem como intuito levar as noções da lei Maria da Penha os tipos de violência como que as pessoas como que as crianças adolescentes e jovens pedem ajuda mas principalmente Edneia quando eu trabalhei esse projeto e consegui convencer inclusive os meus pares aqui na casa da importância é porque nós precisamos trabalhar com os meninos com os futuros homens que são potenciais agressores pela naturalização que a gente tem então é um pensamento aplicado de que política de educação precisa ser ativada e política de prevenção precisa ser realizada para que a gente construa talvez a gente não vai poder mudar ali o caráter né do ser humano porque isso depende de uma formação familiar isso depende de uma série de conceitos mas a gente vai pelo menos trabalhar a informação e eu acredito muito nesse poder da informação que a educação tem então é uma contribuição efetiva e importante eu considero e várias outras a gente tem por exemplo que está tramitando aqui na casa o projeto de lei 3.704 de 2022 que dispõe sobre a criação do observatório estadual da violência contra a mulher não é para a gente ficar ali olhando observando não tá gente só vendo a coisa acontecer é para a gente poder propor ações efetivas também de enfrentamento também de minha autoria assim como a lei 3.705 de 2022 propõe aí sim uma semana para incentivo a participação da mulher na política porque quando mais mulheres estão na política a gente muda a sociedade isso é um olhar importante que a gente traz para cá para a Assembleia a lei 3.632 de 2022 que institui a política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos do feminicídio essa que nós estamos discutindo hoje a lei 2.900 projeto de lei 2.957 que institui a semana estadual de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar para a conscientização da lei Maria da Penha que já para a gente poder debater nas comunidades nos grupos né onde acontece maior incidência enfim apresentamos também o projeto 25 mil 2.526 de 2021 que cria o fundo estadual para o enfrentamento à violência contra as mulheres aqui pensando uma perspectiva de captação de recursos para gerenciar todas essas políticas tudo isso tramitando aqui na casa e eu espero que nesse próximo mandato a gente ainda traga contribuições ainda mais efetivas e é lamentável né na política a notícia que chega dentro da casa das pessoas nas redes sociais no whatsapp são as notícias de escândalos são as notícias de mal conduta de um parlamentar diante da sua função ali básica então assim se eu tivesse aqui fazendo projetos que fossem escandalosos né que não tivesse a fim a ver ali com a mudança de perspectiva da sociedade esses estariam sendo noticiados infelizmente os nossos que tratam né de questões sérias custam a chegar nas famílias mas eu peço para vocês aqui o apoio precisam ajudarem a chegar né tem coisa boa acontecendo tem iniciativas importantes e que demandam maior participação popular e aí assim a gente vai valorizando também a participação da mulher na política com esse olhar centrado e comprometido com a promoção de uma sociedade que seja de fato justa e igualitária para todos e para todas tem muita coisa ainda para a gente trabalhar viu Adneia bom você está chegando por aqui bom vou passar a palavra agora gente apesar do avanço aqui do horário para a defensora pública titulada primeira defensoria de atendimento do núcleo de defesa da mulher do Amazonas doutora Caroline da Silva Brás que nos acompanha remotamente doutora Caroline Olá boa tarde boa tarde só ativar aqui o vídeo que bom poder participar com vocês dessa reunião né parabéns parabéns aí a a rede de enfrentamento a violência contra a mulher que propôs parabéns à Assembleia Legislativa de Minas Gerais aí na pessoa da presidente da comissão da mulher deputada Ana Paula e eu acompanhei aqui a partir da da Ocione né que falou sobre a experiência pessoal que ela teve que é algo que nos nos entristece né meus sentimentos a ela pela perda aí da da irmã e também a representante aí a Edneia né como representante da da comissão da da mulher da rede de enfrentamento e aqui no Amazonas eu sou defensora pública agradeço a defensoria daí de de Minas Gerais na pessoa da doutora Maria que eu não sei se está presente aí na na reunião vocês estão conseguindo ouvir o meu áudio sim doutora ótimo é porque aqui no meu computador caiu mas a gente mantém aqui pelo celular então e acho muito importante a Assembleia se debruçar diante desse tema porque em 2018 aqui no Amazonas a defensoria pública iniciou um projeto chamado órfãos do feminicídio porque eu percebi que a gente defendia a mulher a luta foi muito grande para nós conseguirmos transformar o feminicídio em um homicídio qualificado e isso vem ao encontro do que foi falado por todas as as mulheres que estão compondo essa mesa que é a questão da educação para a gente perceber como para o legislador colocar o feminicídio como uma qualificadora foi uma luta e uma guerra porque o inconsciente e aquele machismo estrutural ele acabava entendendo que quando o homem matava a mulher ele só matou a mulher então até 2015 o homem matar a mulher era um crime mais leve ele tinha ali atenuantes e a luta dos movimentos de mulheres a luta de todos que defendiam a defesa dessa mulher e mostrar a gravidade do que o machismo de que o machismo estava matando mulheres conseguiu em 2015 culminar com a qualificadora do crime de feminicídio quando ele cometido em virtude da condição de mulher e aí nós fomos avançando para acompanhar essas mulheres e a partir do momento em que a gente percebia que existia um acompanhamento dessa mulher parece que houve um probleminha técnico ali com a com talvez o celular da doutora Carolina vamos aguardar só um minutinho ver se ela retorna para a gente poder avançar enquanto isso eu quero registrar aqui recebemos algumas participações virtuais doutora Patrícia Idimara de Varginha cumprimentando doutora Patrícia que parece excelente parabéns a Ellen de Diamantina parceira aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher desejando bom dia relato muito forte emocionante da filha da Lilian a Cláudia Stefani desejando bom dia a Raquel de Contagem registrando presença Raquel do Sindesp presente e recebemos aqui também um outro comentário deixa eu buscar aqui os comentários vão chegando gente através das redes sociais através aqui da dos canais da Assembleia e tem uma companheira aqui nos acompanhando do município de São Domingos das Dores parabéns Ana vamos juntos levar nossa força para todas as mulheres iniciativa como a sua só faz só nos faz mais forte parabéns um dia quero visitar e aguardo sua visita para um café ela gente é produtora de café lá no município de São Domingos das Dores um café belíssimo chama Belas Café um café que é produzido por mulheres apenas por mulheres super interessante a iniciativa parabéns Claudiane Claudiane Barros obrigada aqui pela presença doutora Caroline te devolvo a palavra pronto agora eu não consegui entrar pelo computador mas aí por isso que entrou uma ligação o mais importante que eu vejo aqui é que nesse nosso projeto que nós iniciamos acompanhando os processos de feminicídios de 2018 até 2021 nós fizemos o acompanhamento de 40 famílias e percebemos que essa mulher ela acabava tendo uma rede de proteção a mulher mas os órfãos ficavam totalmente perdidos e como muito bem foi falado essa avó que geralmente essas crianças dentro do nosso projeto a gente identificou que em 95% dos casos essas crianças acabam sendo criadas pela avó e geralmente a avó materna é uma avó que já está em terrível sofrimento as crianças em sua grande maioria presenciaram o feminicídio então estão extremamente fragilizadas um acompanhamento jurídico então a defensoria pública daqui do Amazonas dentro desse nosso projeto nós passamos a ter uma equipe multiprofissional com assistentes sociais e psicólogas além da nossa parte jurídica então eu participava dos júris e todo o acompanhamento do processo criminal da indenização muitas vezes uma necessidade de ingressar na justiça para conseguir uma pensão para essas crianças e o psicossocial fazia o acompanhamento das crianças e muitas vezes precisou também fazer o acompanhamento e todo o encaminhamento para a rede das avós também e hoje nós já estamos num momento em que a partir dessa conclusão desse ciclo de três anos de projeto e de acompanhamento dessas famílias identificamos que a maior necessidade hoje delas uma grande não a maior porque tudo é necessário o acompanhamento jurídico o acompanhamento psicológico e dentro do acompanhamento social nós fizemos aqui a entrega da Assembleia Legislativa de todo o nosso estudo mostrando a necessidade dessas famílias terem um acompanhamento e um auxílio financeiro e não seria algo que traria um grande impacto no orçamento público porque nós tivemos aqui o acompanhamento de 40 famílias com uma média de quatro crianças por família então isso dentro de um universo de três anos de projeto e vimos o quanto para essas avós a questão financeira tem sido muito difícil identificamos aqui até casos bem absurdos de agressores de feminicidas que recebiam inclusive a pensão do trabalho dessa mulher que foi morta por ele os filhos passando fome e ele recebendo a pensão da ex-esposa que ele mesmo assassinou que ele tirou a vida dela e nós conseguimos judicialmente transferir a pensão para os filhos mas muitos casos essas mães elas não deixam uma pensão então a gente precisa realmente que o Estado abrace essas famílias para minimizar essa dor esse sofrimento então hoje está em trâmite aqui na Assembleia do Amazonas um projeto de lei com base nesse nosso estudo da Defensoria Pública que mostrou realmente a necessidade dessas famílias de terem um suporte econômico pedindo esse auxílio financeiro para essas famílias que sobreviveram e é muito importante mostrar que a rede precisa sempre estar funcionando sempre estar trabalhando conectada porque muitas dessas famílias ficam perdidas e sem informação muitas dessas avós só nos procuravam porque queriam o acompanhamento do processo criminal e não sabiam que nós temos todo um acompanhamento para as crianças para a própria avó a inserção ajudar a inserir essa avó muitas vezes no próprio mercado de trabalho as crianças acompanhar para que elas possam estudar da forma regular então é muito importante investir na educação e quero parabenizar a deputada Ana Paula pela proposta de lei de acompanhar realmente essas crianças na escola porque somente essa cultura machista só vai mudar quando a gente tiver aí nas novas gerações e hoje eu já vejo isso nos meus filhos uma geração diferente que já tem na escola esse posicionamento crítico esse pensamento crítico de saber que o machismo é errado que o racismo é errado que o bullying por qualquer motivo é errado e a gente precisa mostrar que realmente um feminicídio é mais grave ele não é mais mais leve o homem só matou a mulher ele cometeu foi algo gravíssimo ele matou a mãe dos filhos dele matou a pessoa que o escolheu para passar o resto da vida que tinha confiança que estava ali totalmente desprotegida então parabéns por essa iniciativa e esse nosso trabalho aqui da Defensoria do Amazonas eu ressalto a participação e o trabalho em rede agradeço o grupo que foi formado na Defensoria hoje nós temos assistente social e psicóloga dentro do NUDEM para trabalhar e acompanhar esse projeto dos órfãos do feminicídio e também hoje estamos acompanhando mulheres que pedem a desistência da medida protetiva estamos fazendo esse acompanhamento também porque nos preocupa quais são os motivos que levaram essa mulher que chegou até o judiciário e de repente ela pede a desistência então são vários projetos trabalhados de forma interdisciplinar e precisamos muito do apoio das assembleias legislativas de todo o país precisamos fazer andar aqui no Amazonas esse projeto de lei para garantir esse auxílio financeiro e espero que aí em Minas Gerais a gente possa também ter um auxílio para essas famílias que ficaram porque a avó já está extremamente sobrecarregada as crianças precisam de acompanhamento psicológico precisam de acompanhamento especializado precisam de uma condição digna de vida que muitas vezes a avó sozinha não consegue garantir a elas e aí é o momento em que nós precisamos do Estado para o Estado garantir a essas famílias que já foram tão negligenciadas pelo Estado a essas crianças que perderam a mãe por uma falta de política pública porque essa mulher quando ela sofre um feminicídio ela foi vítima da falta de políticas públicas ela não teve muitas vezes oportunidade de estudar essa mulher não teve oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho essa mulher não teve por parte do poder público creches suficientes para que ela pudesse se qualificar estudar trabalhar então o mínimo que o Estado agora pode fazer é assumir a responsabilidade com a questão financeira dessas crianças que ficaram sem mãe e também ficaram sem pai porque ou esse pai está foragido esse pai está preso ou esse pai está realmente sem condições de manter esse vínculo afetivo com essas crianças então para mim coloco à disposição e parabenizo essa iniciativa da rede de enfrentamento à violência contra a mulher a doutora Maria do NUDEM aí de Minas Gerais a deputada Ana Paula presidente aí da comissão dos direitos da mulher e me coloco à disposição para que a gente possa sempre conversar e chegar aí ao que é melhor para essas famílias muito parabéns por essa iniciativa e parabéns a todas essas mulheres que estão compondo a mesa trazendo suas histórias suas informações e principalmente nesse momento a gente percebe que a gente não está sozinha para mim aqui no Amazonas poder participar dessa reunião dessa audiência pública na Assembleia de Minas Gerais mostra que a nossa luta não é uma luta de não estamos sozinhas estamos unidas nessa luta contem comigo para o que for preciso muito obrigada muito obrigada doutora Caroline eu já quero aqui parabenizar também pelo estudo aprofundado que foi feito nos dando subsídio para demonstração clara e transparente da importância do Estado intervir nessa situação nós estamos falando de um relativo percentual menor da população mas que precisa de uma assistência e como a doutora bem colocou que muitas vezes mas muitas vezes mesmo essas pessoas todas a mulher as crianças a família já sofreu com a ausência de políticas públicas especialmente políticas de prevenção e de acolhida na hora da necessidade vamos aqui lembrar como a Rosemary ele trouxe aqui inclusive da percepção da própria Lilian ela enfrentou todo um ciclo de violência e o feminicídio é a última etapa então ela já passou ali percorreu por muitos caminhos e ficou desassistidas ao ponto de perder a sua vida então muito obrigada nós vamos acompanhar doutora Caroline também o projeto que está tramitando aí no Amazonas para que nós possamos também ampliar fortalecer o que nós apresentamos aqui na Assembleia ao ponto de também convencer os meus pares aqui as deputadas e os deputados da importância da celeridade da tramitação desse projeto na casa muito obrigada viu vou passar agora a palavra para Ana Carolina Guzmão da Costa superintendente de participação em diálogos sociais da subsecretaria de direitos humanos representando aqui na audiência a secretária de estado Elizabeth Chucá secretária de estado de desenvolvimento social para trazer Ana aqui as considerações e também um recorte sobre as políticas públicas para as mulheres o que está realmente acontecendo e qual sinalização a gente pode dar para a população de Minas Gerais na perspectiva desse atendimento às mulheres e aos órfãos muito obrigada deputada queria inicialmente cumprimentar todas as presentes à mesa gostaria de cumprimentar em nome de Rosemary Sione a quem aqui registro o meu respeito às histórias contadas a minha indignação e o compromisso de uma luta para que essas histórias não se repitam queria também agradecer a oportunidade deputada trazer aqui um cumprimento especial da nossa secretária Elizabeth Chucá a Comissão de Direitos da Mulher especialmente a senhora tem prestado um serviço de extrema importância e essa ação dialógica com o Estado tem dado resultado de uma efetivação de fato aos direitos das mulheres e a gente fica muito satisfeito em ter parlamentares com comprometimento à causa e com uma responsabilidade de trabalho em rede muito obrigada na superintendência de participação em diálogos sociais a pasta que eu estou hoje à frente dentro da subsecretaria de direitos humanos a gente trabalha com dez coordenadorias temáticas dentre elas a coordenadoria de políticas para as juventudes a coordenadoria de políticas para as mulheres e a coordenadoria de políticas de direitos da criança e do adolescente então a gente está trabalhando aqui três temas transversais e que precisam ser vistos a partir de cada uma dessas perspectivas de forma complementar os impactos do feminicídio foram muito bem trabalhados aqui nessa exposição os impactos da saúde especialmente a saúde mental na educação na família os impactos financeiros os impactos comunitários estruturais que o feminicídio traz eu vou trazer um pouco uma breve explanação sobre as principais políticas que a gente tem desenvolvido mas também gostaria deputada de trazer algumas sugestões e algumas reflexões sobre o projeto de lei que está em trâmite no sentido de apresentar contribuições à discussão bem hoje no governo do estado por meio da CEDES a principal política que nós temos de atendimento às mulheres em situação de violência é o CERNA Centro Risoleta Neves de Atendimento o CERNA ele presta atendimentos presenciais e virtuais às mulheres em situação de violência é um atendimento psicossocial e jurídico com um olhar interdisciplinar até outubro nós realizamos neste ano 2.138 atendimentos e o CERN ele tem um trabalho muito importante também para além do atendimento que é a capacitação dos municípios para que realizem esse atendimento especializado então a gente faz capacitação aos CREANs que são centros especializados de atendimento às mulheres vítimas de violência geralmente são chamados de CREANs mas alguns municípios vão adotar outros nomes mas a gente faz a capacitação desses espaços especializados nesse ano a gente já realizou nove capacitações com 220 participações além do CERNA uma outra questão importante do CERNA a gente publicou cadernos metodológicos para atendimento tanto atendimento individual quanto atendimento em grupo no sentido de promover essa metodologia especialmente aos equipamentos municipais mas também a toda a rede essa metodologia de atendimento às mulheres quem tiver interesse esse material se encontra no nosso portal de direitos humanos que é o CERDH S-E-R D-H CERDH .mg.gov.br outra política que é muito importante para esse atendimento e também para o âmbito da prevenção e articulação dos municípios nessa discussão é o ônibus lilás o ônibus lilás ele faz atendimento especialmente às comunidades ribeirinhas às comunidades dos povos e comunidades tradicionais às comunidades que estão nos distritos rurais e às comunidades também de vilas e favelas que muitas vezes tem maior dificuldade de acessar as políticas públicas que não chegam a esses espaços e o ônibus ele presta atendimento às mulheres mas ele faz mais que isso ele promove uma discussão municipal dessa pauta muitas vezes a mulher chega até a discussão do ônibus para entender o que é para buscar alguma informação para conhecer a equipe de referência do município que sempre está presente conosco nas ações inclusive hoje o ônibus lilás está em atendimento em Nova Lima a coordenadora de política das mulheres a Maíra gostaria muito de estar aqui presente também mas está nessa atividade outra ação muito importante que a deputada já mencionou é o banco de empregos a vez delas que é uma lei de iniciativa da deputada Ana Paula que foi regulamentada e implementada a gente está fazendo aí um ano de implementação deputado é uma política muito desafiadora nós temos 98 currículos cadastrados mas ainda temos muitos desafios de aprimoramento dessa política porque estamos vendo dificuldades dessa mulher de fato acessar o mercado de trabalho até mesmo por questões de capacitação de formação profissional que precisamos promover então a gente está fazendo hoje um estudo interno no sentido de aprimoramento dessa política que já está implementada aí em um ano então após um ano dessa implementação a gente está fazendo as avaliações para aprimoramento a gente a senhora Edneia foi assertiva com Maria da Penha vai às escolas a senhora falou muito bem só vamos prevenir de fato a violência contra a mulher quando a gente trabalhar a questão de educação e educação de gênero trabalhar o que é violência contra a mulher né o que é masculinidade o que é masculinidade saudável precisamos passar por essa discussão e estamos atentos a isso a gente está numa discussão com a secretaria de educação já com o termo de cooperação em fase avançada deputado já para celebração para que ano que vem a gente possa implementar o Maria da Penha vai à escola em todas as escolas estaduais do estado e eu gostaria de falar um pouquinho dos projetos de lei queria fazer um pouco esse histórico e trazer alguns pontos importantes aqui antes de trabalhar o projeto de lei em tela eu queria fazer um histórico de um projeto de lei anterior deputada que é o PL número 3.954 de 2022 também de sua autoria que também trabalhava a questão das vítimas de feminicídio e esse PL trazia três pontos principais primeiro a prioridade na adoção nos casos em que não há família extensa que possa receber essas crianças e adolescentes depois a busca ativa para atendimento médico psicossocial e jurídico e a integração entre os órgãos e aí eu vou replicar aqui um pouco do parecer que nós fizemos no processo no sentido aqui de discussão para a gente ver possibilidade de aprimoramento primeira questão que a gente trouxe quando a gente avaliou esse primeiro projeto de lei é a situação da adoção a prioridade para adoção a gente acha isso muito importante deputada nós avaliamos no nosso parecer uma questão de competência legal porque a lei de adoção é uma lei federal então para alterar essas regras precisaríamos levar essa discussão para o congresso mas fiquei muito feliz com a notícia que a senhora está na equipe de transição e faço aqui também essa discussão para que a gente leve ao congresso essa discussão para que isso de fato passe a ser implementado na lei de adoção então não poderia perder esse histórico para trazer que esse é um ponto relevante apesar de termos feito um parecer no sentido de competência legal de que não seria possível por meio de um projeto de lei estadual mas vamos ao PL 3632 de 2022 que é o tema aqui da nossa audiência queria parabenizá-la novamente dizer que esse projeto de lei foi um aprimoramento muito grande daquele primeiro projeto uma política integral esse projeto ele prevê uma política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos das vítimas de feminicídio então tem uma visão mais holística integrada entre as políticas com aí os principais itens fortalecimento do SUS do SUAS que é o sistema único da assistência social para atendimento a essas vítimas e um atendimento interdisciplinar alguns pontos aqui que eu registrei mas no sentido para a gente pensar e até pensar aí na aplicabilidade também de algumas questões achei muito interessante colocar obrigatoriedade na comunicação do conselho tutelar e aos órgãos da assistência essa obrigatoriedade já é prevista no ECA mas é muito bom sempre reforçar agora quando a gente trabalha a questão da assistência no projeto de lei lá está especificado que seja especialmente nos CREAS e a gente entende essa discussão porque o CREA é que vai atender quando já existe uma violação de direitos humanos mas compreendendo a estrutura do nosso estado em que a maioria dos municípios não tem CREAS precisamos pensar também no papel do CREAS especialmente da prevenção e da discussão da violência doméstica no âmbito das famílias né Célia Narras é uma grande professora além de uma colega muito querida né sobre essas questões da assistência traz aqui uma questão importantíssima olha a gente precisa trabalhar a prevenção na assistência porque o foco da assistência é a família então precisamos trazer uma discussão também no PL desse papel do CREAS aqui como uma sugestão também trabalha a questão da formação dos conselheiros tutelares a CEDESI tem essa competência legal deputada de fazer a formação então a gente coloca a disposição da Assembleia para pensarmos juntos o material de formação nesse sentido porque já é da nossa competência da nossa agenda realizar essas capacitações de forma contínua aos municípios entendendo inclusive que a gente vai ter eleição de conselheiros tutelares então nesse processo de renovação é muito importante a gente trazer essa discussão e eu faço também um convite para que se conheça o protocolo de atendimento humanizado que foi firmado pelo governo de Minas por meio da CEDESI junto ao Ministério Público e a Polícia Civil para o atendimento especializado às crianças e adolescentes especialmente com a escuta especializada esse documento ele conjugado a esse projeto de lei vai trazer realmente uma outra forma de abordagem a gente já conseguiu implementar hoje na Polícia Civil no Tribunal de Justiça toda uma discussão de outra forma de atender a criança adolescente não como objeto de direito mas como sujeito de direito outra questão importante que eu coloquei aqui a questão do auxílio financeiro que não estava no primeiro projeto de lei e é muito relevante que se tenha o auxílio financeiro para as vítimas que está previsto a princípio com 606 reais com possibilidade de 10% de aumento a cada vítima e até os 24 anos quando em estudo universitário a dona Edneia foi assertiva novamente ela falou assim de onde vai sair esse recurso qual o fundo essa é sempre uma discussão que é importante para a gente no âmbito do executivo porque a política ela precisa se materializar para que a gente consiga efetivar então queria também me colocar à disposição dessa casa para a gente pensar melhor sobre essa destinação talvez até já ter uma indicação no projeto de lei isso facilita a nossa execução também a questão do fundo que está sendo discutido nessa casa ela pode ser relevantíssima para essa ação porque o fundo já prevê as suas fontes então de onde vai sair esse recurso por exemplo recurso da loteria de multas doação no imposto de renda nós temos fundos que são contemplados por todas essas fontes então essa discussão da fonte ela é muito importante e para que a gente consiga de fato implementar uma política de transferência de renda é necessária essa aprovação da lei e conte conosco para defender a aprovação desse projeto de lei e a partir dessa aprovação a gente consegue se organizar para a execução dessa transferência de renda outra questão que eu anotei aqui eu trabalhei muito tempo com os programas de proteção do estado e tenho muita muita paixão também por esses programas quando se coloca no projeto de lei há uma atenção especial aos programas de proteção policial do estado aí me gerou algumas dúvidas esse termo que eu queria compartilhar com vocês nesse sentido a polícia militar ela tem alguns programas de proteção interno para quando os policiais os agentes policiais sofrem algum tipo de ameaça e a gente tem medidas protetivas são coisas distintas e para além disso nós temos três programas de proteção no estado que é o programa de proteção à vítima e testemunha em situação de ameaça o programa de proteção à criança e adolescente ameaçado de morte o PPK e o programa de proteção aos defensores de direitos humanos o PPDDH todos esses três programas eles são executados pela CEDES então não são programas policiais de proteção esse termo pode gerar alguma confusão na execução então eu já adianto aqui essa discussão no sentido da gente talvez deixar mais claro de quais programas nós estamos tratando nessa discussão bem para não me alongar mais queria me deixar à disposição aqui deixar a CEDES à disposição para essa discussão colocar para a Assembleia para toda a rede parceira fico muito feliz em ver companheiras de longa data nessa discussão mulheres muito fortes e mulheres também comprometidas com a luta contra a violência aqui reunidas para essa discussão e colocar a CEDES à disposição para a gente discutir a implementação dessa política e uma articulação em rede a gente não sabe trabalhar de outra forma não sem rede porque nenhum órgão sozinho aqui tem respostas nós precisamos estar em rede com a sociedade civil e aí a rede de enfrentamento tem um papel muito importante cumprimentando aqui Isabela que está como coordenadora da rede a gente tem que trabalhar com a defensoria pública que é um grande parceiro com o ministério público doutora Patrícia esteve aqui presente com a polícia militar com a assistência social a saúde a educação então faremos sim essa discussão em rede contando com a Assembleia Legislativa e toda a rede aqui que se encontra com parceiros para essa discussão muito obrigada agradecer aqui a Ana Carolina nessa audiência aqui representando o governo do estado através da Secretaria de Desenvolvimento Social e registrar Ana que é importante a manifestação do governo de apoio a esse projeto é muito importante porque para a aprovação dos projetos aqui na casa a gente precisa de maioria dos lotes né Bel e ter aí já de início uma manifestação de que o governo vai apoiar iniciativas já é extremamente importante para a gente poder tramitar aqui na casa e também convencer os nossos pares aqui da importância desse projeto os pontos apontados aqui eu registrei todos para que a gente possa se debruçar sobre o projeto e né quando da tramitação dele aqui na comissão a gente apresentar algum talvez até algum substitutivo fazendo aqui as melhorias o projeto ele existe e está em pauta hoje para isso né nós sabemos que não é um assunto fácil que não é uma tramitação tranquila lá há vários aspectos a serem considerados mas é muito importante que as ponderações já trazidas inicialmente você tem uma informação compartilhada aqui que é do termo que já tem um termo avançado aí junto com a Secretaria de Estado de Educação para a implementação da lei 24.223 de 2022 é importante a gente acompanhar também essa essa tramitação esse termo de cooperação porque realmente é algo que precisa ser feito colegiadamente né então bom sabermos e aí vamos monitorar e acompanhar e fiscalizar a implementação dessa lei nas escolas a partir do próximo período de aulas né próximo período letivo já aproveitar e fazer um pedido aqui para a CEDES em relação ao ônibus e LAS nós estamos trabalhando também aqui na Assembleia a organização do Sempre Vivas que é uma data em que nós dedicamos aqui uma atenção especial para a celebração do Dia Internacional da Mulher nós já avançamos no período na organização do Sempre Vivas 2023 inclusive com o tema viver é mais do que sobreviver né nós estamos falando da importância das mulheres terem vida em abundância né vida plena com todos os direitos garantidos e o ônibus LAS poderia ser uma participação importante da CEDES conosco nas iniciativas que vamos fazer tanto aqui na Assembleia como na Praça 7 que a gente pretende no dia 8 de março estar também com ações na Praça Pública é registrar que nós temos um requerimento aprovado de visita técnica ao CERNA né ao Centro Rios Aleita Neves que recorrentemente é alvo de reclamação aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher inclusive na última reunião do Sempre Vivas teve uma ponderação de esclarecimentos do funcionamento a gente está aguardando a disponibilidade da casa para fazer essa visita técnica para a gente poder também conhecer os serviços apurar inclusive diante das críticas que chegam aqui para a Comissão do atendimento restrito do CERN então ponderar aqui que a gente está acompanhando também e muito em breve estaremos presentes ao CERN para essa verificação agradeço todas as as ponderações vou perguntar aqui se das pessoas que estão aqui participando conosco alguém gostaria de fazer alguma manifestação completar se tem alguma algum ponto de vista sobre o projeto de lei que querem apresentar vou convidar aqui para uma uma saudação e uma ponderação o primeiro sargento da Polícia Militar é o Bertimenezes para suas colocações pode fazer uso daquele microfone ali tá sargento e mais alguém que se queira se inscrever tem mais uma inscrição ali boa tarde a todas e todos primeiramente gostaria de pedir desculpas pela minha voz né deputado a gente está em curso desde segunda-feira da semana passada e aí a minha voz já acabou mas para mim é sempre uma satisfação muito grande é agradecer o honroso convite é da gente estar aqui participando é dessa reunião é cumprimentar a todas as parceiras né na pessoa da deputada e me falar que eu me sinto muito à vontade né próximo a tantas parceiras né que trabalham com a gente na rede eu estava agora falando com a doutora Patrícia a gente estava conversando né e justamente sobre isso quanto nós somos fortes juntos né a gente estava falando um pouco sobre isso e aí eu aqui nos meus pensamentos aí eu estava até ouvindo a Edneia falar né Edneia dos nossos desafios lá no Taquariu trabalhei muitos anos lá no Taquariu né na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica e os desafios eram muito grandes né eu me lembro de uma vítima que nós salvamos e aí quando a gente pensa nesses órfãos dos feminicídios né eu me lembro de uma situação que nós conseguimos resgatar uma vítima ela tinha sido vítima de tentativa de feminicídio onde ela recebeu 16 facadas e o autor ainda pegou um botijão de gás e jogou na cabeça dela na frente dos dois filhos e aí quando nós encontramos essa essa vítima nós conseguimos resgatá-la né em prol das nossas diligências ali o autor sabendo que a polícia militar estava rondando próximo à residência ele fugiu para outra cidade e mesmo assim nós conseguimos realizar a prisão dele lá em Varginha e aí nós conseguimos resgatar essa vítima fazer os encaminhamentos devido aos parceiros da rede e devolver a dignidade dessa vítima e aí a Edneia falando me fez lembrar né dos nossos desafios que a gente tinha lá no Taquariu é rapidamente eu vou falar aqui sobre o que a polícia militar ela tem feita a preocupação da polícia militar em relação ao feminicídio no ano passado e no decorrer desse ano a polícia militar através de um curso virtual de prevenção de feminicídio treinou mais de 38 mil policiais para que eles compreendessem melhor a temática da violência doméstica a questão do ciclo da violência e que eles pudessem em qualquer parte do estado melhorar aquele atendimento às vítimas de violência doméstica para além disso de 2019 para cá a polícia militar ela aumentou em mais de 400% o número das patrulhas de prevenção à violência doméstica no estado e daí eu já agradeço a deputada Ana Paula por também ter nos apoiado nesse projeto nos ajudando a equipar esses militares para que eles possam salvar mais e mais mulheres no interior do estado hoje nós estamos com 132 municípios atendidos pelas patrulhas de prevenção à violência doméstica militares treinados capacitados e especializados em fazer esse atendimento especializado e esse acolhimento à vítima de violência doméstica de tal forma que ela possa ser encaminhada para os demais órgãos da rede no menor tempo possível e aí é interessante os militares que estão aqui eu estava falando justamente do curso os militares que estão aqui esses militares eles estão participando de um curso isso aqui é uma atividade de estágio para eles são militares das diversas cidades do interior do estado que estão aqui que trabalham nas patrulhas de prevenção à violência doméstica e estão aqui fazendo um curso de multiplicador das patrulhas de prevenção à violência doméstica então são os militares que serão capacitados para chegar lá no interior e multiplicar essa atividade de prevenção à violência doméstica então a polícia militar ela tem tido essa preocupação a gente sabe que o fenômeno é de extrema complexidade e não é só a polícia militar não é só a polícia civil ministério público defensoria que vai conseguir resolver o problema de forma independente o problema é tão complexo que nós só vamos conseguir dar uma resposta à altura se todos os órgãos trabalharem juntos derem as mãos e a gente fortalecer essas redes então assim muito obrigado pela oportunidade e a polícia militar se coloca à disposição de todas as senhoras e senhores muito obrigado nós agradecemos aqui a polícia militar presente aqui conosco é parceira da comissão em defesa dos direitos da mulher do sempre vivas está conosco é parceira da rede de enfrentamento e indispensável nesse contexto todo de enfrentamento à violência a vocês que estão aqui na condição de digamos entre aspas estagiários ou estagianos aqui vocês possam nos ajudar realmente a levar esse debate para os municípios porque Minas Gerais é um estado muito grande muito diverso entre as regiões a gente tem uma diversidade muito grande e a violência doméstica familiar está em todas as regiões inclusive nas zonas rurais onde as mulheres ali sofrem cada vez mais caladas porque no interior ainda é muito pior a questão da lida com a situação de violência porque todo mundo conhece todo mundo então você tem ali um constrangimento posto ali na sociedade então obrigada é importante e eu agradeço também ao sargento aqui pela lembrança gente nosso mandato tem investido também em recursos de emenda parlamentar equipando também as patrulhas de violência doméstica familiar para auxiliar nesse atendimento especialmente as mulheres que estão nas regiões menos privilegiadas como as zonas rurais então obrigada aqui pela presença quero convidar aqui a Leila Brasil do Conselho da Mulher Gestora Social para sua contribuição Leila fala naquele microfone ali por favor você fala seu nome direitinho todos os registros aqui para a gente registrar nas notas taquigráficas da Assembleia Boa tarde a todos meu nome é Leila Brasil eu sou do Conselho eu fui do Conselho da Mulher de Contagem eu tive que sair porque eu fui candidato né a deputada também não sei se você ficou sabendo mas sou gestora social trabalho na defesa dos direitos das mulheres tenho um projeto social na qual sou presidente projeto social Dona Rosa ele está situado em contagem a divisa de contagem com a Betim que a gente trabalha a questão das violências contra as mulheres sobretudo com recorte nas mulheres negras por entender que esse público também sofre uma grande violência por não ter tantos espaços para que a gente possa também fazer as nossas queixas as nossas reclamações e ter um amparo ter um lugar que venha praticar escuta nos escutar então enfim o meu projeto a gente oferece alguns trabalhos lá que é com psicólogas advogadas ameaçar de fechar porque a gente não tem ajuda de governo não tem ajuda de ninguém e aí para manter esse projeto também fica difícil porque os voluntários também precisam tem que for de um dinheiro de passagem alguma coisa e isso é difícil para manter então assim a todos que estão aqui eu peço que me ajudem também a criar uma oportunidade de não fechar esse espaço que a gente acolhe muitas pessoas lá enfim eu ouvi a fala da da moça lá do C10 é isso eu já fiz vários cursos pela C10 tá e é um espaço que a gente precisa muito eu sei usar esses espaços que eles nos oferecem né é uma pena a gente ver uma casa dessa com um projeto tão maravilhoso esvaziado mas eu acredito que precisa de criar-se políticas públicas de fomento para trazer a sociedade até esses lugares para que todos estejam envolvidos na questão do combate à violência né contra a mulher contra a criança contra a sociedade que muito se precisa de receber essa proteção você falou de proteção sobre você me corrige se eu estiver errada porque talvez eu não entendi direito de proteção aos policiais aos adolescentes mais um você falou de três proteções pode eu falei dos três programas de proteção que nós temos na C10 que é o programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçados que é o Provita o programa de proteção a criança adolescente ameaçado de morte que é o PPKAM e o programa de proteção aos defensores de direitos humanos e aí a correção que eu fiz é porque no projeto de lei fala de proteção policial e não são programas de proteção policial ah sim então diante da pergunta que foi feita mais cedo da deputada e da eu acho que foi a Ione Alcione Alcione né sobre o que podemos fazer o que pode ser feito para ampliar essa proteção aí eu também faço um questionamento uma pergunta e peço uma ajuda a todos é uma construção eu entendo isso dentro dessa desse programa de proteção se pode haver um programa de proteção aonde essa mulher ameaçada ela vem a ter um espaço que ela chegou na delegacia ou no órgão lá competente foi fazer sua queixa está sendo ameaçada de morte e não pode mais voltar para casa e a gente vê que muitas essas mulheres morrem porque ela vai lá ela faz a queixa faz o boletinho faz tudo que tem que fazer direitinho quando ela retorna essa mulher ela vem perder sua vida porque ela não foi amparada da forma de proteção mesmo de ter um lugar igual é a proteção à vítima essa mulher ela precisa dessa proteção ela precisa sair daquele lugar da queixa e dali ela ir para esse espaço uma vez que essa ameaça já aconteceu outras vezes e é iminente porque se a gente deixa essa mulher voltar para casa é o que a gente vê todos os dias infelizmente a estatística não é só número né gente isso vai subindo a cada dia mais e quanto mais morrem mulheres a gente também morre a gente sofre com isso e a gente fica pensando dentro de casa angustiada o que fazer né como poder ajudar uma sociedade aonde o feminicídio já virou uma doença já virou um câncer né precisa toda essa sociedade ser educada e toda a sociedade envolver com isso mas para além disso tudo como que pode ser feito né junto com os governos governo federal aqui com a Ana Paula quanto deputada um governo estadual pode ser criar esse espaço de proteção para essa mulher aqui em BH eu conheço a casa Tina Martins faço parte de lá de várias palestras que tem às vezes alguma reunião é o único lugar que eu conheço que protege essa mulher mas nós precisamos ampliar esse espaço essa mulher saber que ela vai chegar e vai fazer a denúncia ela está sendo ameaçada é assim ela não pode mais voltar para casa e ela vai sair dali e vai ter esse lugar que vai proteger essa mulher até que a poeira se abaixe eu não sei o que acontece até que tudo passe né como que poderia ser construído isso é uma ideia que eu estou trazendo eu acredito que todos já pensaram nisso mas vamos continuar pensando e buscando né essa forma de ter esse espaço para que a gente possa estar indicando essa pessoa olha você vai lá e vai fazer a queixa mas quando você chegar lá você não vai voltar para casa você vai ter essa proteção enquanto essa pessoa está nessa situação de eu quero e quero e quero matar e vai praticar esse ato porque sabemos que ainda não existe esse recurso digamos assim né e a outra pergunta também é criar-se também uma política pública para a família das pessoas que sofrem esse feminicídio né porque a criança órfã achei lindo quando eu vi esse projeto de proteção às crianças que ficam órfãs mas para além disso tem mesmo essa família né como a gente viu a família dela aqui e tem milhares de outras famílias que passam por esse por essa infelicidade ter alguém que vai né falecer dessa forma mas toda família precisa desse atendimento desse cuidado de ter um lugar para que essa família vá e ter esse tratamento um atendimento psicológico ter um atendimento jurídico ter uma orientação para essa família não é só a pessoa que morre ali morre toda aquela família com aquele né com esse feminicídio que acontece então assim é trazer mesmo sabe isso fica dentro de mim assim já tem muitos anos e eu sempre estou participando dessas palestras e sempre trazendo isso porque é necessário criar esse uma política pública mesmo que venha abarcar toda a família para que toda a família seja assistida porque a família além de ter que enfrentar esse fato e muitas das vezes ficar com essa criança né os órfãos ali daquela mãe mas essa mãe como foi dito aqui ela também vai ficar órfã de uma filha né o irmão vai ficar órfão de uma irmã o vizinho até que nem tem nada com isso vai ficar órfão daquela pessoa então assim é pensar políticas públicas mesmo envolvendo toda a sociedade né para trazer essa responsabilidade a todos nós não é só uma responsabilidade da polícia civil ou só uma responsabilidade de deputados das pessoas que estão nos espaços de poder a responsabilidade é toda nossa e eu acho que todos nós quanto sociedade civil quanto seres humanos temos que envolver nessa disputa esse diálogo tem que se estender cada vez mais né para que todos comecem a ter uma nova forma de pensar eu também sou responsável o que eu posso fazer se participa de uma reunião dessa e traz uma ideia e essa ideia a gente consegue fomentar e consegue colocar ela em construção e em evidência e ela vir a existir essa pessoa já ajudou então é pensar numa forma de políticas públicas de fomento para a sociedade no geral no formato assim eu fico pensando ao invés de trazer esses noticiários eu sou contra isso de ficar matou uma mulher e a mídia coloca aquilo em evidência e fica muitas pessoas assistindo aquilo e muitas das vezes eles gostam de falar que a lei Maria da Pé não serve né então assim é criar mesmo nessa política de fomento para que todos possam entender o seu papel dentro da sociedade e vir participar né e está trazendo um conhecimento está trazendo uma ideia está trazendo alguma tratativa mesmo para dentro desse espaço para que a gente possa avançar né já que agora a gente tem um presidente que vai nos ajudar nas políticas públicas em relação a isso né muito bom é isso eu agradeço pela oportunidade viu muito bom obrigada pela contribuição pelos questionamentos e agora eu vou convidar aqui o devanilson do carmo presidente da associação vela maria mendes do município de sabará para suas considerações no microfone você fala de novo seu nome sua entidade para ficar registrado tá muito boa tarde a todos que estão aí né aos demais que estão presente aí nas redes sociais a mesa né e eu fiquei muito grato quando eu recebi esse convite né pelo meu facebook lá pelo meu whatsapp né eu achei de extrema importância meu nome é devanilson do carmo sou representante da associação de moradores lá de sabará né uma associação que nós estamos aí lutando pela política habitacional na cidade de sabará é cujo nós não temos e nunca foi criado né então a gente fica aí extremamente pedindo né que as políticas públicas sejam feitas porque quando se há a política habitacional ela vem se bater com as políticas públicas né a gente se encontra tantas e tantas famílias necessitadas nesse mesmo sentido cujas mães estão lá mães que precisam sair de casa porque os maridos já agrediram então são obrigadas a sair ir para outros lugares não tem onde ficar né então a gente tá aí lutando por essas políticas públicas na cidade de sabará né lutando bravamente contra isso né mas quis também me destacar nessa situação né e na situação de vários de vocês aí que deram seus depoimentos porque eu também eu tive uma sobrinha também vítima de feminicídio né ela ela faleceu com seus 29 anos de idade né muito nova veio no segundo casamento ela teve três filhas no primeiro casamento o marido faleceu ela veio se destacar com outro cara relacionar com outro cara aí também cujo deixou uma filhinha de apenas um ano de idade né então a gente ficou quando eu vi esse convite eu falei eu tenho que participar dessa assembleia porque faz parte da minha vida acho que quando as pessoas verem uma situação dessa acha que não vai acontecer na família da gente né então a gente fica muito decepcionado quando acontece e vou falar mais porque quando a minha sobrinha foi assassinada ela teve esse primeiro três filhos né e as filhas ainda tudo pequena e aí teve esse segundo relacionamento teve esse filho essa mais uma filha que quando ela faleceu eu ia fazer um ano de idade ela minha irmã foi responsável de pegar essas meninas mas como ela não tinha uma casa apropriada a justiça ficou aí com as meninas na guarda lá né no até ela adaptar-se a casa própria pra que essas crianças voltassem ao lar né quanto a isso nós ficamos aí quase um ano sem essas crianças essas crianças ficam no abrigo né e aí até a minha irmã se adaptar não teve um apoio do Estado não teve apoio de nada não teve recursos pra que ela corresse a isso e a gente fica aqui vivenciando tudo isso que vem acontecendo né e ver esses depoimentos e ver o sofrimento que a gente também passa quanto a isso né tivemos que sacrificar pra fazer quarto pros meninos pra que ela pudesse pegar a guarda da menina a menina mais nova cujo autor é pai ficou com a tia né ela ficou separada das crianças aí minha irmã agora está entrando na justiça pra que ela possa também estar juntamente com as outras crianças sendo irmã né e aí a justiça já está se organizando sobre isso e a gente fica muito decepcionado muitas das vezes deputada a gente acha que é os caminhos são fácil não são fácil pra se chegar a um objetivo que é juntar-se às crianças que é estar com a avó materna como ela está agora com as crianças é a gente esbarra em muitas coisas né principalmente em Sabará hoje eu sou morador né fui nascido e criado em Sabará pra gente conseguir alguma coisa em Sabará é coisa de muita luta de muitas lutas e muitas das vezes as portas estão fechadas muitas das vezes as portas estão fechadas então a gente fica aqui indignado com tantas coisas porque muitas das vezes você não recebe um auxílio você não tem uma pessoa que possa ir à sua casa pra orientar as pessoas onde elas possam ir buscar os direitos delas né isso a gente fica assim entre a cruz e a espada né e aí quando você consegue as pessoas começam a criticar ah mas porque ela não procurou não ela não teve auxílio ela não teve uma pessoa que pudesse estar do lado dela caminhando e falar com ela é ali que você tem que ir é essas pessoas que você tem que procurar o direito é esse né ela não teve um psicólogo ela não teve nada é agora as crianças a menor a maior de idade está com 14 anos a menor está com 4 anos de idade né então tá aí o sacrifício total e quando a gente vê uma audiência pública dessa feita por deputada né em busca de um de um objetivo que é lutar pelo fenomenicídio que é lutar por essas famílias é a gente se encaixa perfeitamente como quando eu recebi o convite eu falei caiu de paraquedas caiu de paraquedas porque eu devo estar nesta audiência pública né a gente aqui é a gente não culpa é o governo do estado não queremos culpar ninguém né mas queremos ter aí é esse auxílio esse apoio onde as pessoas possam estar auxiliando né a gente sabe que é muito difícil para as pessoas principalmente famílias de baixas rendas né quando você tem recursos e que você pode buscar tudo é mais fácil mas quando as pessoas são de baixas rendas igual aconteceu na minha família né cujas crianças foram para lá para o orfanato e teve que ficar lá até a gente suar a camisa e conseguir construir pelo menos mais três cômodos para que essas crianças possam estar junto da avó né é muito difícil a gente ver essa situação acontecendo quero aqui agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês agradecer imensamente a deputada que tem nos acompanhado aí tá obrigado pela oportunidade sempre pode contar conosco sempre viu deputada muito obrigada deva nilson pela participação pelo depoimento né e é assim às vezes a gente tá né junto com as pessoas acompanhando outras lutas e nem sabe o que se passou e aí trazendo também um outro aspecto da questão dos órfãos né então eles perderam a mãe numa situação de feminicídio ainda ficaram por mais de um ano por um ano isolados de toda a família né num abrigo então são coisas que nos fazem realmente pensar a importância de ocuparmos esse espaço de decisão política para trazer essas reflexões eu não tenho soluções prontas viu gente eu tenho aqui muitas inquietações caminhos que a gente aponta aqui pro governo do estado de Minas Gerais numa escuta ampla e restrita aqui não é uma disputa de ideologia A ideologia B partido A partido B aqui é sobre a vida das pessoas é sobre a vida das mulheres né e de muitas famílias que são impactadas por uma violência que pode ser evitada que pode ser um posicionamento que pode ser reconstruído na nossa sociedade que é a partir do respeito então eu quero muito agradecer a participação de todos de todas nessa nossa audiência nós estamos aqui desde as 10 horas da manhã já são quase duas horas da tarde eu acabei de ser convocada aqui para uma reunião da transição do governo então vou subir correndo aqui para poder acompanhar essa reunião vai acontecer lá em Brasília mas eu queria muito mesmo agradecer todos e todas registrar aqui a presença da doutora Maria Cecília se ausentou agora da Dani Lopes que é da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte tem uma saída também do Marcos Rio que é do nosso gabinete também representando aqui o partido Rede Sustentabilidade a Bel Lisboa além de representar a Rede também representando no gabinete do deputado Rogério Correia e são grandes parceiros também nessa luta agradecer a presença de todos quero saber se alguém aqui quer fazer mais alguma brevíssima ponderação eu quero fazer um pedido é bem rápido mesmo uma informação primeiro o que ela falou é extremamente importante essa questão da moradia no seminário que a gente fez na defensoria pública em 2017 nós identificamos isso e tinha uma parlamentar participando que era a Áurea Carolina e a gente construiu juntas um projeto de lei que é o 11.166 do Morada Segura ele inclui as mulheres no programa do Proas para receber o o o Bolsa Moradia é o Bolsa Moradia está sendo regulamentado agora diz que a partir do ano que vem vai estar começando a gente precisa que isso seja de conhecimento de todas as mulheres para que cobre e o pedido é que a deputada consiga também escrever um projeto de lei desta natureza para o Estado porque a gente precisa de fato e não é uma casa de proteção não essa mulher tem que ter um dinheiro para ela pagar o aluguel onde ela se sinta segura e onde ela tenha contato para auxiliar no desenvolvimento da família dela então é esse recurso financeiro mesmo garantido como um meio de proteção da mulher que tem que estar inclusive na minha visão vinculada aos atendimentos da Casa Sempre Viva por exemplo da Casa Sempre Viva ou vinculado a um outro ao NUDEM por exemplo a gente até pensou em vincular nas delegacias de prevenção às mulheres não sei aonde que vai estar vinculado mas o Estado já que ele não constrói moradia ele precisa criar essa política de atendimento a mulher vítima de violência da forma que está escrita inclusive aqui em Belo Horizonte Belo Horizonte nós temos que colocar para funcionar Eu queria só aproveitar para esclarecer tinha pedido a deputada autorizar a ação para falar antes da saída para esclarecer a dúvida que a senhora apresentou com relação aos programas de proteção esses três programas que eu citei eles são criados por lei ou decreto eles existem em âmbito federal e em âmbito estadual há possibilidade da gente criar uma política de proteção específica para a mulher há para isso a gente precisa de uma lei que institua essa política para que a gente consiga fazer essa implementação é um excelente caminho hoje como que funcionam dois desses principais programas que é o Provita e o Pepecam as pessoas são retiradas do espaço da ameaça é feito um estudo para estabelecer qual que é um local seguro para que essa pessoa vá ela vai acompanhada da sua rede familiar e ali uma equipe técnica vai trabalhar toda a inclusão daquela pessoa naquele novo espaço hoje a gente não tem uma discussão ampla de uma criação de uma política nesses moldes nem âmbito federal nem âmbito estadual hoje geralmente o que a gente utiliza são as medidas protetivas e uma delas a medida de abrigamento e é realmente um grande desafio para a gente no estado porque temos poucas casas de abrigamento geralmente os municípios realizam essa política por meio de consórcios então a gente tem um grande consórcio aqui na região metropolitana alguns municípios conseguiram principalmente os municípios de grande porte instituir uma casa abrigo algum espaço de casa de passagem algum espaço ali de acolhimento mas para os municípios pequenos e de médio porte é sempre um desafio porque a demanda é pequena então essa lógica de consórcio é uma lógica que a gente tem discutido muito com o município para eles se organizarem em consórcio para que juntos possam trabalhar essa política e a gente também a doutora Patrícia Rabicu está aqui participando a gente tem discutido inclusive com o Ministério Público a Defensoria Pública também projetos que a gente tem buscado captar recursos para equipamentos estaduais mas essa discussão da política de proteção não podia deixar de falar que ela é muito importante e aí para concluir eu esqueci de fazer um registro que é muito importante que são os números de atendimento telefônico do CERNA talvez alguém que está nos assistindo vai precisar de um atendimento precisa indicar o atendimento para alguém então eu queria fazer esse registro é o 3270-3235 3270-3235 ou 3270-3296 3270-3296 muito obrigada agradeço Ana Edneia eu estou verificando aqui nós temos dois projetos apresentados mais ou menos nessa linha da questão da apitação o projeto 173-2019 e o projeto 56-2019 estou pedindo a doutora Rafaela para dar uma averiguada em que pé ele está até para a gente poder avaliar se é possível ainda uma inclusão ou uma remodelagem depois vou te encaminhar para você dar uma olhadinha também a gente tentar pensar como aprimorá-lo tá bom? Alguém mais? Gostaria de fazer alguma consideração? Não, não, não todas aqui apertadíssimas com o horário mas gente eu quero aqui agradecer muito mas muito mesmo a participação de todas agradecer a rede de enfrentamento aqui do Estado de Minas Gerais por ter também nos provocado e nos dado essa oportunidade da gente trazer esse debate é uma reunião extensa mas que eu quero aqui falar para todo mundo para avisar para as pessoas que esse debate está acontecendo aqui na casa é importante que as pessoas possam se envolver possam conhecer às vezes a gente fala do debate sobre violência doméstica sobre feminicídio sobre violência contra a mulher e as pessoas pensam não, isso nunca vai acontecer comigo de repente a gente tem situações diversas postas aqui que infelizmente pode acontecer com qualquer um de nós a presidência agradece os convidados as convidadas pelas informações prestadas eu registro que a audiência ela pode ser acompanhada também pelas redes sociais da Assembleia pelo site da Assembleia é só entrar lá com a data e o horário marcado para essa audiência vai ficar gravado quem quiser repassar o link para as pessoas pode passar quem quiser acompanhar enviar alguma sugestão o link fica em aberto e o projeto ele está tramitando nesta legislatura ele não vai ser possível de ser concluído então nós teremos a próxima legislatura para trabalhar para aprofundar então quem tiver sugestões podem encaminhar para a gente poder melhorar o projeto esse e tantos outros que estão aí tramitando cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as convidadas de todos os convidados do público presente de toda a equipe técnica da Assembleia e também do nosso mandato determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos e aí e aí Obrigado.